às 10 horas e 30 minutos do dia 31 de maio de 2021, na qualidade de presidente da CPI que visa investigar a queda de arrecadação do estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, e contando com a presença dos senhores deputados, Carlos Macedo, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, dou por aberto os trabalhos da nona reunião ordinária, conforme edital publicado em 27 de maio passado, com a seguinte pauta, em continuação da oitiva dos representantes da Petrobras, senhores Cristino Gadelha Vital Cantelo, gerente geral de representação e negociações externas em matéria tributária, do senhor Tiago da Rosa Onig, gerente executivo de reservatório, e do senhor Álvaro Ferreira Tupiaçu, gerente executivo de gás e energias. E já contando com a presença, representando o Ministério Público Federal, do procurador Luiz Cláudio Leivas, representando a SINFERG, doutor Alexandre, representando a assessoria fiscal da ERG, a doutora Magna Chambrea, representando a Secretaria de Fazenda, os doutores Alex e o chefe da AF15, ele está presente? Onde é, senhor deputado? Está aqui o Fortunato. Presente também o doutor Fortunato, ainda presente a ONPetro, através do doutor Marcelo, presente a Agência Nacional de Petróleo, quem está representando a ANP, por favor. Presente o Manuel de Carvalho. Presente também o deputado Noel de Carvalho. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. A ANP, quem é que está presente, por favor? Sim, bom dia, ANP presente, Rubens Freitas e Tiago Pons. Doutor Estúdens e Tiago, deixei de registrar a presença de alguém? Sim, gostaria de registrar a presença de Beatriz, chefe da AF4 da Secretaria de Fazenda. Desculpe, doutora Beatriz, registrado a presença da terceira partícipe da Secretaria de Estado de Fazenda. Alguém ainda? Bom dia, deputado. Ministério Público Estadual também presente, doutora Karine. Obrigado, doutora Karine. Hoje temos dois Ministérios Públicos aqui. Bom dia, presidente. Paulo Henrique, procurador da PG-18. Obrigado, doutor Paulo Henrique, procurador da PG-18. O doutor Rodrigo Lopes, procurador da Assembleia Legislativa, também já registrou a presença. Então, registrado todas as presenças, eu queria convidar o doutor Cristiano Gadelha Vital Cantelo para fazer a exposição da segunda parte da oitiva da Petrobras na questão específica dos abatimentos que são feitos nas participações especiais derivados dos óleos e gás dos poços de petróleo explorados nas costas do Estado do Rio de Janeiro em regime de concessão. Com a palavra, Petrobras. Muito bom dia, deputado Luiz Paulo, mais uma vez. Em nome de quem também congratulo a todos os presentes nessa sessão. Nós, em benefício do tempo, considerando aí as mais de quase duas horas da nossa última exposição, nós fizemos, optamos por trabalhar alguns quesitos que nos foram apresentados pelos senhores e senhoras na última reunião. Vamos percorrer, portanto, esses quesitos, mas no tocante aí há um detalhamento de como funciona a depreciação, a provisão de abandono, foram colocados pelo senhor, deputado Luiz Paulo, e também um esclarecimento ao deputado Valdeck, especificamente no tocante ao montante, ao volume de petróleo, em operação interna de China, Rio de Janeiro, a contribuição ao Rio. Posteriormente, eu vou passar a palavra ao Tiago Homem, que é o nosso executivo de reservatórios, e ele abordará as principais causas da visão técnica da reinjeção de gás natural, o que ele se seguirá aí pelo doutor Álvaro Tupiaçu, que falará sobre algumas outras derivações, sobretudo a questão da política de preços de gás natural, que também foi abordado na audiência que ocorreu no dia 3 de maio. Então, passando aqui à provisão de abandono, iniciando aqui por um maior detalhamento, nos foi solicitado que nos explicássemos de que forma essa provisão é quantificada, o que entra, e como a gente faz as revisões ao longo da vida útil do campo. Então, acho que eu inicio essa exposição explicando que inicialmente é preciso que se tenha um planejamento de quais atividades deverão ser incluídas na quantificação da provisão de abandono, que é um capítulo do plano de desenvolvimento de cada campo, do business plan de cada campo. Então, além do abandono de poços, no qual está incluído aí o conceito de retirada da coluna de produção, utilização de fluidos, a retirada das árvores de Natal molhada, enfim, o próprio serviço de cimentação definitiva, então você tem também a retirada de instalações, seja de coleta, de produção, seja de processamento desse óleo, desse gás extraído, você tem também a necessidade, por obrigação legal, de fazer a recuperação ambiental da área. Então, dentro dessas atividades, é preciso identificar quais são os custos, dentro da experiência comum, com base em contratos já celebrados, e também visualizando a implementação de novas tecnologias, quando é possível. Então, é preciso verificar as tarifas de operação de sondas, que as embarcações de apoio vão ser necessárias para a execução dessas atividades, outros insumos e serviços, como fluidos, cimentação, o próprio pessoal empregado nessas atividades. Outros serviços também, acessórios, como a ancoragem, documentação dinâmica, inspeções, são necessários para essas atividades. Por fim, como comentei, todos os custos, gastos associados à coleta, tratamento e a destinação de resíduos, bem como a recuperação da área degradada. Então, essa estimativa é feita para a vida útil do campo. Nós já mostramos esse desenho aqui no dia 24. Isso mostra a conjugação de premissas financeiras e orçamentárias com demandas físicas e a consolidação que é, então, processada e encaminhada no plano de desenvolvimento do campo, no capítulo de abandono. Então, como eu mencionei, essa estimativa calculada, ela se baseia nas condições e contratos vigentes, considerando todas essas atividades, escopo do abandono. A experiência, sobretudo em relação aos prazos para execução desse serviço, então, a experiência do operador, o atendimento à legislação em sua integralidade, bem como melhorias técnicas e tecnológicas já possíveis de serem absorvidas diante do censo técnico. Então, basicamente, esse é o fluxo que nós temos, a definição do gasto com provisão de abandono, se inicia com a estimativa, como nós mencionamos, onde há, então, a mensuração de valores a partir da experiência de contratos celebrados. Temos, então, uma proposta em construção, ainda no âmbito interno da companhia, que, uma vez aprovado, na medida em que o capítulo de abandono é uma parte do plano de desenvolvimento, há um encaminhamento para que a ANP avalie esse plano de desenvolvimento, no qual contido o capítulo de abandono, e, ao analisá-lo, e, eventualmente, tirando dúvidas, há uma resposta, uma decisão, a partir daquele valor estimado, e, consequentemente, aquela provisão de abandono, ela é, uma vez aprovada e chancelada pela ANP, ela é calculada trimestralmente e deduzida da PE nos campos pagadores de PE. Então, basicamente, esse é o ciclo. Existe a possibilidade de revisão dessa provisão de abandono, isso pode acontecer em razão da revisão de datas, de vida útil, ou mesmo de valores associados. Então, quando há uma aprovação dessas revisões pela ANP, e isso está regulamentado na RIM 12, aqui citado, a provisão de abandono, ela, consequentemente, é revisada, descontando-se os valores já pagos e partindo, então, do saldo residual a amortizar. Então, sempre convertendo, por óbvio, os gastos em dólar pelo câmbio médio do trimestre em que é incorrido aquele gasto. Perfeito, deputado Luiz Paulo. Eu queria que o senhor esclarecesse o seguinte, o senhor acabou de afirmar que o senhor abate o valor total do abandono por trimestre. Eu perguntaria, ao longo de 25 anos, então, seria 100 parcelas? Perfeito, deputado. Eu vou, acho que essa projeção aqui, ela ilustra com mais detalhes, e ela é importante, eu acho que ela endereça o teu questionamento. Então, imaginando que nós temos um valor aprovado no plano de desenvolvimento, como eu mencionei, de mil dólares, isso aqui são valores meramente ilustrativos, e imaginando que o plano de desenvolvimento correlaciona 25 anos de vida útil, ou seja, 100 trimestres, nós teríamos, nesse exemplo, 10 dólares de cota trimestral, nos 100 trimestres, para serem absorvidos contra esse campo pagador de pé. Então, imaginando aqui, e extrapolando um câmbio médio de 5 dólares por trimestre, durante os 100 trimestres, nós teríamos aí 50 reais já convertidos, opa, perdão, 50 reais já convertidos, deixa eu reorganizar aqui. Voltar aqui, só um minutinho, por favor. Pronto. Então, teríamos 50 reais já convertidos, deduzidos a cada trimestre. Então, imaginando que, ainda no curso dos 25 anos, e depois de decorridos 20 trimestres, há uma revisão do valor, inicialmente aprovado de 1.000 dólares para 1.500 dólares. E, por sua vez, um aumento da vida útil daquele campo para um novo prazo de 35 anos. Então, nesse sentido, nós já teríamos aqui, após a revisão, ou até a revisão, melhor dizendo, deduzido aí, 200 dólares, 20 trimestres de 10 dólares, e teríamos, por consequência, diante desse novo valor, dessa nova provisão de abandono, nós teríamos um saldo amortizável, considerando, então, o desconto dos 20 trimestres. Então, 1.500 vira 1.300. Nós temos aqui, também, consequentemente, a redução do número de trimestres já deduzidos, já descontados. Temos uma nova cota trimestral de 10 dólares e 83 centavos, basicamente, dividindo os 1.300 pelo novo período. E temos aqui, então, esse efeito no pressuposto de que a revisão, tendo ampliado o prazo, também ampliou o custo total da provisão de abandono. Então, é basicamente esse o processo, e é assim que nós, eventualmente, pós aprovação da ANP, desta provisão de abandono revisada, nós passamos a deduzir a nova cota, respeitando também o câmbio médio do trimestre. Duas dúvidas, doutor. A verdadeira. Duas dúvidas. Primeiro, primeira dúvida. Se existe algum instrumento legal, uma portaria da ANP, uma resolução, que define que essa revisão do custo de abandono tem que estar dolarizada. Se vocês instalam em real, não em dólar. E tem o conteúdo local em cima disso, produzido aqui. por que isto é dolarizado e não corrigido pelo IPCA, por exemplo? Primeira dúvida. as despesas dolarizadas, elas são objeto de conversão, não é? Agora, eu... Não, mas eu não sei, se é objeto de conversão. Então, qual é o instrumento legal, visto que a nossa moeda é o real, que nós temos que dolarizar os custos? Qual é o instrumento legal que define isso? Olha, deputado, eu... A ANP 12 de 2014, ela atua no sentido de regulamentar o cálculo e as revisões dessa provisão de abandono. Agora, como alguns gastos, eles são em moeda estrangeira, essa conversão, ela existe naturalmente. eu não tenho aqui como responder o senhor o instrumento legal, eu teria que responder depois por escrito. A resolução 12 de 2014 da ANP, eu lio muitas vezes. A não ser que eu tenha engolido uma barriga, como dizem o linguagem popular, eu não verifiquei nada dizendo que todos os custos têm que ser dolarizados. além de mais, além de mais, quando você explora um poço, pela questão do conteúdo local, nem tudo é importado, o percentual é feito no Brasil em real. E os senhores estão dolarizando tudo nos tempos que a gente vive, isso é uma vantagem estratégica imensa, porque o dólar está no céu, mesmo nas suas projeções aí está a 5, mas está a mais para a 5,50 hoje. então eu queria saber um instrumento legal que diz que os senhores têm que dolarizar tudo. Claro, se os senhores importaram, eu posso entender, mas dolarizar aquilo que é produzido aqui, eu não consigo entender. E uma outra segunda, depois que o senhor puder informar, é importante, qual o instrumento legal que os senhores se respaldam para fazer isso. A mesma pergunta eu já estou aqui fazendo com a nossa Agência Nacional de Petróleo que está presente. A segunda questão é que o senhor coloca, colocou com regra geral, quando os senhores fazem o planejamento de exploração dos campos, otimizar um prazo de vida útil desses campos por 25 anos. Esse prazo pode ser menor ou maior. Então, o prazo estimativo funciona de todas as prospecções que já foram feitas, da qualidade, do volume dos campos, da tecnologia, etc. Então, o campo pode ter uma vida útil maior ou menor. se tiver a vida útil maior, como o senhor está colocando aqui, o valor a bater deveria ser menor, porque o custo do abandono é fixo. Se o prazo é maior, o abatimento é menor. Essa é a primeira questão. Então, essa matemática é meio intrigante. A segunda questão é que também pode existir a hipótese do prazo para abandono ser menor. E aí, como é que se procede? Então, deputado, acho que dois pontos. Um é que é no plano de desenvolvimento, que é um grande plano de negócio, onde nós temos a identificação da vida útil do campo, por dados técnicos e que consideram reservas provadas e, claro, o desenvolvimento daquela área. E o que a gente tem que lembrar também é que as receitas brutas, as receitas são dolarizadas. Então, a ANP chancela o plano de desenvolvimento que, por sua vez, traz estes gastos em dólar. Então, isso feito é em razão disso que nós entendemos e eu acho que pode a ANP nos ajudar a identificar se alguma outra resolução que não a RAMP 12 traz essa especificidade. Até onde eu sei, a RAMP 12 ela traz esse endereçamento específico sobre a quantificação da provisão de abandono e as suas revisões. Posso? Posso? por gentileza. Passando aqui ao que seria portanto o novo tema da depreciação então note que aqui a gente cita para especificamente a revisão o aumento ou diminuição devem ser considerados para fins de dedução no valor a partir do trimestre subsequente a sua aprovação. Aqui a gente já caminha deputado com uma explicação um pouco mais detalhada de como ocorre a depreciação algumas das dificuldades inerentes a esse tipo de gasto no tocante a identificação de todas as parcelas que o compõem e ao final a gente vai apresentar também um exemplo ilustrativo. Então o que a gente tem que entender é que na empresa a formação de ativos ela é predominantemente uma construção própria ou seja não se adquire ativos prontos em regra no tocante a estes gastos de depreciação você tem construção de ativos e consequentemente o gasto ele compreende uma série de despesas e de outros gastos de menor nível seja relativos a serviços empregados seja relativos a bens empregados na construção daquela unidade daquele ativo. Então é importante também mencionar que a construção desses ativos ela leva alguns anos aqui a gente traz um exemplo em que a construção ela demorou quatro anos do ano zero ao ano três sempre a dedutibilidade ela se inicia com o reconhecimento da depreciação e a depreciação ela inicia-se com a conclusão do ativo então por isso é que ela passa a ser deduzida a partir do ano quatro nesse nosso exemplo. então uma questão importante é que você tem efeitos no tempo que remetem a aquisição de um serviço ou de um ativo direto ou indireto muitas vezes associados a compras ou a serviços tomados em anos muito remotos. Então esse é um ponto aqui muitas vezes de dificuldade a convergência de dados muito antigos com documentos que devem estar associados a diversos gastos em menor nível. Então é importante ainda entender que a depreciação ela qualquer bem incorporado ou ativo imobilizado ele é depreciado ele é amortizado ou ele é exaurido. Há dois métodos para a computação da depreciação o primeiro método aí é o método de unidades produzidas ele é aplicável para poços de desenvolvimento da produção basicamente isso se dá a uma taxa calculada tendo como numeradora a produção mensal do campo e do denominador as reservas provadas líquidas destes mesmos campos. outra forma de depreciação envolve não poços mas equipamentos instalações plataformas gasodutos onde há aplicação da regra da linearidade prevista em regulamentação da receita federal e aí assim os prazos são ali definidos. Então este primeiro método gera uma depreciação que acompanha basicamente a curva de produção enquanto o segundo método é linear. A gente vai ver isso com mais clareza neste exemplo de novo é um exemplo apenas ilustrativo onde a gente tem um equipamento a custo de 100 mil reais e um poço a custo de 100 mil reais um equipamento cuja vida útil definida na legislação tributária federal é de 10 anos enquanto que para o poço nós temos o método de unidades produzidas como eu mencionei. Então notem a curva de depreciação onde você tem a curva de produção em cinza e a curva de depreciação do posto pelo método de unidades produzidas ela acompanha a curva de produção enquanto que a curva em azul representa a linearidade dos 10 anos apropriados aí com relação a essa despesa. Aqui a gente tem outra forma de visualizar isso que eu acabei de dizer notem que os poços eles têm o seu gasto de depreciação trimestral acompanhando a produção enquanto que há uma linearidade nos gastos relativos aos equipamentos observando os 10 anos definidos na legislação tributária. Doutor Gadeira Perfeito Doutor, por favor Olha só aquela questão que eu levantei na sua exposição da segunda-feira passada nesse seu exemplo está muito claro o senhor teve um ativo de 100 mil reais e o senhor depreciou em 15 anos por via de consequência ao longo dos 15 anos como mostra na sua na sua coluna de taxa e na sua coluna de depreciação na de taxa o senhor recompôs 100% do valor em 15 anos e na depreciação na depreciação do poço o senhor chegou aos mesmos 100 mil reais então o senhor depreciou o seu ativo de forma integral em 15 anos aí chega lá no 25º ano o senhor vai fazer a retirada desse material porque imaginemos que esse poço durou 25 anos na sua provisão de abandono o senhor retirou isso tudo esses 100 mil reais naquele momento teriam que ser creditados a favor da PE ou quissá subtraídos da profissão de abandono o que não acontece então porque quando você deprecia um bem depois da vida útil ele tem um valor residual esse valor residual no caso específico do senhor o senhor ele impese ou reaproveitarão ou venderão então isso teria que ser abatido daquilo que vocês abateram da participação especial e me parece salvo o erro do juízo que os senhores se apropriam do resíduo da depreciação quando teria que ser descontado do abatimento por favor nós não depreciamos saldo residual então acho que esse é o primeiro esclarecimento não querido eu entendi vou completar nós não depreciamos saldo residual e como nós não temos isso porque nós não temos um mercado ativo para estes ativos são bens muito customizados por não termos esse mercado ativo nós não fazemos essa depreciação do saldo residual consequentemente o valor da provisão estimado e chancelado pela ANP é integralmente deduzido ao longo do tempo definido no plano desenvolvimento imaginemos imaginemos que o senhor tenha feito isso com uma plataforma isso é exatamente necessário uma plataforma e os senhores tenham comprado essa plataforma em Singapura e acabou a vida útil da mesma que os senhores não só depreciaram ao longo de 35 anos que em geral são as vidas úteis das novas plataformas da Petrobras como também fizeram as provisões de abandono imaginemos que os nossos estadeiros não tenham condição de desmonte dessa plataforma e cortá-la para reaproveitar esse material e aí os senhores estão mandando já contabilizar os seus custos para ela ser desmontada lá em Singapura de novo no país que os senhores tendem já aquele volume inteiro aquele volume de aço de equipamentos etc aquilo tem um valor de mercado aquilo tem um valor de mercado e esse valor de mercado teria que ser creditado a favor de ser abatido da PR é questão de se está previsto na metodologia de cálculo no entendimento tem uma falha nesse sentido tem uma falha nesse sentido e nós estamos na época de verificar isso porque pela própria projeção dos senhores os senhores tem previsões já de abandono de campo ou não tem oi sim deputado então nós temos assim no nosso radar abandonos né alguns abandonos inclusive eles são antecipados agora o que é importante colocar é nós temos uma dedutibilidade ligada à provisão a eventual o eventual saldo residual por consequência de uma venda de sucata ou do leilão de algum ativo que for retirado e descomissionado isso não é dedutível da PEA já o foi pela provisão e não há na regra até onde nós sabemos nada que determine hoje esta compensação ou esse retorno do gasto até porque muitas vezes o que a gente percebe diante de um descasamento entre valores de provisão inicialmente quantificados e as suas revisões é um descompasso até um valor de provisão inferior ao valor ao final incorrido com base nas experiências que nós as pequenas experiências que nós já tivemos ok vamos aprofundar isso eu aceito as suas palavras mas tem muitas dúvidas no mérito por favor muito bem deputado então aqui a gente endereça a questão que trouxe o deputado Valdeck apenas para esclarecer que considerando as operações com origem e destino no Rio de Janeiro nós temos aqui cerca de 20 21% operações tributadas que geram de todo oriundos todo o petróleo produzido cerca de 21% geram arrecadação para o estado do Rio de Janeiro seja por meio de operações de transferência de nossas unidades que atuam na exploração e produção offshore para a Reduc seja em razão de multos de petróleo que são hoje tributadas no Rio de Janeiro doutor Gadeira para entender bem sua tabela que está muito interessante esses números que são expostos estou considerando aproximadamente 426 em 2013 45 bilhões de reais de volume de ICMS 45 bilhões nós temos 14 bilhões 14,2 que são de exportação do produto eu só estou assinalando para ficar claro 31% eu só estou me dizendo que o Brasil Brasil pela lei Candir deixa de arrecadar 14,2 bilhões de reais por ano dos quais que está eu vou estimar 40% seria do Rio de Janeiro então nós estamos perdendo a lei Candir na ordem de 5,6 bilhões de reais número muito próximo a todos os trabalhos que eu já produzi sobre esse tema e eu estou me referindo a isso porque os governadores fizeram um acordo com a União de compensação como prevê a lei Candir de que a União faça esse ressarcimento aos Estados em 17 anos e aqui para o Rio de Janeiro caberia algo como 180 milhões por ano olha que acordo desastroso o Estado perde 5 bilhões por ano de exportação de petróleo porque não cobra líquida nenhuma e vai ser compensado por tudo isso em 3 bilhões em suaves prestações de 180 milhões por ano durante 17 anos estou realçando porque as suas contas fecharam com o número que eu sempre trabalhei estou tendo só chamar a atenção deputado eu estou falando isso também para todos que estão participando entenderam 50% 49% de todo o petróleo produzido aqui no Brasil vai produzido no Rio de Janeiro vai para outras unidades da federação principalmente São Paulo num total de 22.4 bilhões de reais esse ICMS nós deixamos de arrecadar porque o petróleo é o petróleo é tributado no destino não na origem como todas as regras então chama a atenção se eu somar a exportação com a operação interestadual 80% e eu fizesse aquela mesma conta de tamanho que eu fiz eu tenho aí 36 bilhões se 40% seria do Rio de Janeiro 40% de de 36 já seria as 434 nós deixamos por causa das regras constitucionais legais da Vicandir de estar faturando 13 bilhões por ano 13 bilhões por ano que é aproximadamente doutor a previsão de arrecadação de Reut e PE para esse ano estou vendo era maior que isso mas era a função desse câmbio hoje vendo que se tem negativo para a gente do dólar a 150 das revisões que a Petrobras está fazendo na produção e nas metodologias e também da nova elevação do preço do barrigo de petróleo estou querendo traduzir a sua cadelinha em número e ao mesmo tempo da Petrobras já vou lidar ainda chegar a uma terceira questão 21% correspondente a 9 bilhões e meio dos quais estou trabalhando com essa tábua rasa de 40% seria em função das nossas alterações internas derivadas do refino aqui então para arredondar 4 bilhões seria de CMS do refino aqui então seria necessário esse é o ponto importante que o senhor deu essa notícia na última reunião de ampliar a produção da Reduc e ao mesmo tempo lastimar que nós não tenhamos uma refinaria no Comperde porque isso mexeria com a nossa produção interna eu não estou lhe fazendo pergunta não estou lhe comentando como esse seu quadrinho mostra como o Rio de Janeiro vem sendo historicamente punido o quadro é claro antes de passar devolver o senhor o deputado Valdez Carneiro pediu para fazer um comentário por favor deputado obrigado presidente deputado Luiz Paulo eu queria agradecer ao doutor Gadelha por trazer esse quadro com as respostas a questão que formulei na sessão passada e realmente eu queria doutor Gadelha apenas Luiz Paulo corroborar algumas observações que você fez em primeiro lugar lembrar que o esforço que nós fizemos na legislatura passada inclusive trazendo aqui a Assembleia Legislativa o senador que era o relator daquela comissão especial que apresentaria uma proposta de compensação aos estados prejudicados pela lei Candir salvo engano era o senador Wellington Fagundes enfim e nós nos nossos cálculos nas nossas projeções eu presidi a comissão de economia vossa excelência presidir a comissão de tributação como segue presidindo mas esses cálculos eram da comissão de tributação que era o que dá o devido crédito estão muito próximos dessa tabela aqui realmente muito próximos e aí o que é absolutamente inacreditável doutor Gadelha não tem nada a ver com isso evidentemente o que é inacreditável é que esse acordo ao qual fez referência o deputado Luiz Paulo ao longo de ao longo de 17 anos vai permitir que o Rio de Janeiro recade pouco mais de 3 bi Luiz Paulo 3 bi quando a perda do mal é superior a 5 bi então assim é uma coisa realmente é um verdadeiro fiasco em termos de acordo celebrado pelo estado do Rio de Janeiro e por essa tabela trazida pelo pelo doutor Gadelha cerca de 80% um pouquinho menos do petróleo produzido do Rio de Janeiro não é objeto de arrecadação para o estado do Rio de Janeiro cerca de 80% 79% isso sem falar na ação declaratória de constitucionalidade ADC 49 que tramita no Supremo que pode sequer viabilizar todos esses 21% mencionados pelo Gadelha na tabela e outro aspecto Luiz Paulo é o seguinte quanto mais a gente doutor Gadelha me corrija se eu estiver enganado quanto mais a gente digamos diminui reduz a nossa capacidade de beneficiamento no estado do Rio de Janeiro menos a gente arrecada obviamente quanto menor a nossa capacidade de refinar de beneficiar o óleo menos a gente vai arrecadar porque será feito em outro estado e consequentemente o ICMS é arrecadado no destino e não na origem enfim ou seja é um quadro absolutamente sofrível para o Rio de Janeiro maior produtor do óleo no Brasil mas que se beneficia muito pouco dessa riqueza aqui existente aqui explorada eu quero agradecer ao doutor Gadelha para essas informações em resposta à questão que fez na semana passada Gadelha a palavra é sua vamos lá só fazer alguns esclarecimentos rápidos aqui para o entendimento geral primeiro a gente está mostrando aqui deputados estes valores eles são quantidade então a gente não está falando aqui de imposto metro cúbico a 20 graus se transformar em valor perfeito a gente encaminha aos senhores e senhoras por escrito essa os valores em montantes de imposto devido ou nas bases de cálculo melhor dizendo melhor aí mas é importante apenas acho que aqui notar o seguinte no tocante as operações que destinam a outros estados esta quantidade de cerca de 49% do petróleo produzido no Rio de Janeiro então aqui apenas como esclarecimento estamos falando de operações de janeiro a maio de 2021 em quantidade e de petróleo produzido no Rio destino do petróleo produzido no Rio de Janeiro a arrecadação do Rio ela se dá no ICMS de duas formas internamente quando a tributação das saídas com destino a Reduc e por meio dos mútuos são operações importantes sobretudo entre parceiros no mesmo campo para viabilizar o alívio marítimo de óleo e se dá também é importante notar isso sob a forma de estorno de créditos associados a esses quase 50% de volume de petróleo que é cabotado enfim destinado para refino em outros estados da federação só esse esclarecimento a gente vai encaminhar então oportunamente para vocês os dados em base de cálculo e não em quantidade eu vou passar a palavra agora deputado Luiz Paulo se não houver mais questionamentos nesse momento para o Thiago homem que vai nos representar em relação a reinjeção de gás e depois eu fico à disposição para outros questionamentos tá bom tá legal Obrigado Cristiano bom dia a todos eu gostaria de começar saudando o presidente deputado Luiz Paulo em nome do qual eu saúdo os demais ilustres membros aqui do do comitê e da reunião é bom vou começar aqui compartilhando a perguntação já conseguem ver bom bom dia a todos eu a gente trouxe aqui um material explicando um pouco né discutir um pouco mais a questão da reinjeção de gás natural porque esse é um ponto realmente importante né nos projetos de EIT que certamente é um ponto importante para o estado do Rio de Janeiro que é um que tem sido alvo de muitos questionamentos né da questão de por que que a gente reinjeta tanto gás então acho que o intuito aqui da apresentação é buscar esclarecer e enfim estou naturalmente totalmente aberto aqui para para questionamentos e para debates em relação ao material que está aqui ou algum outro aspecto ok bom primeiro fala um pouquinho do só dar um um overview ali do do pré-sal isso fala muito assim com com as características dos projetos que nós temos nessa imensa área do pré-sal brasileiro é uma área que ela tem uma questão logística importante ela está longe da costa né a gente sabe disso 300 quilômetros então tem uma logística tanto da parte de do óleo quanto da parte de gás a gente desenvolve essas áreas essas áreas são desenvolvidas por 10 empresas diferentes além da Petrobras e o gás que tem do pré-sal na maioria das áreas ele tem contaminantes o que é isso não é um gás só de hidrocarboneto ele tem CO2 e tem também H2S e no caso CO2 às vezes em quantidades são bem materiais em algumas áreas podem chegar até 80% mas na maioria das áreas na faixa de 5% a 40% da composição do gás é CO2 então esse é um ponto bem relevante e fala muito com também com a quantidade de gás que é disponibilizado ao mercado o que que decorre disso que a gente precisa para poder exportar o gás a gente precisa tratar esse gás a gente precisa separar essas contaminantes separar o CO2 separar o H2S e reinjetar necessariamente no reservatório então a reinjeção já começa por aí ela é necessária por conta de eu precisar reinjetar o gás com contaminantes porque eu só posso exportar um gás que ele está com nível baixo muito baixo de contaminantes e naturalmente é toda a questão tecnológica que está colocado que são áreas além de remotas reservatórios bem profundos estamos falando de reservatórios de 5 a 7 km de profundidade então toda a tecnologia envolvida para a produção do ar falando um pouquinho de um projeto de IP um tipo de projeto de IP e aí fala muito com essa questão de depois tem um link importante com a questão de como a gente faz a gestão do gás um sistema de IP para produzir essas áreas é um sistema que tem uma complexidade alta a gente geralmente fala muito em plataforma no FPSO geralmente que é um naviozinho que está aqui na figura mas além dele tem todo um complexo sistema submarino de dutos linhas e poços de produção árvores de natal que é a cabeça do poço aqui para conseguir produzir o petróleo que está lá no reservatório dentro do reservatório são investimentos relevantes um projeto de IP geralmente investimento da fase de 5 a 6 bilhões de dólares um grande projeto que temos aqui no pré-salve brasileiro e por conta disso é um projeto que ele leva um bom tempo para a gente conseguir retornar o valor investido então são projetos de longo prazo a gente faz o investimento agora para ter um prazo um retorno de investimento longo e esse projeto já foi discutido aqui um pouco geralmente a gente está falando de 25 anos de produção um FPSO um projeto típico do pré-salve tem 10 a 20 postos por plataforma um número bem importante em termos de linha 200 a 350 milhões de linhas de dutos profundidade também lâmina da água muito profundo a plataforma ela tem um certo nível de complexidade a gente está falando de 60 mil toneladas em uma plataforma e a plataforma ela é desenhada para essa vida útil toda eu não consigo aí depois eu ficar fazendo muitas alterações lá na plataforma então eu já penso o sistema para ele produzir durante esses 25 anos esse é um ponto importante nessa questão dos projetos plataformas grandes uma geração de energia muito grande equivalente a uma cidade de médio porte 100 megawatts é o consumo de uma cidade de médio porte e postos que podem atingir até 7 mil metros de profundidade e como é que a gente desenha esse sistema como é que a gente escolhe a forma que a gente vai explotar essa jazida e isso fala muito com a questão da gestão do gás se a gente vai exportar se a gente vai injetar esse gás como é que a gente faz isso a gente avalia cada projeto cada um dos projetos que a gente tem a gente avalia centenas de alternativas para avaliar o melhor projeto e o que que é o melhor projeto é aquele que traz o maior valor e aí traz o maior valor é é uma é um ganha-ganha quando traz o maior valor para as companhias que estão produzindo esse projeto naturalmente isso aí se reflete em maior valor de participações governamentais na medida que a gente tendo uma receita maior naturalmente se paga mais participação governamental então esse é um ponto muito importante a seleção do projeto se a gente vai reinjetar mais gás menos gás se a gente vai exportar mais ou menos isso fala com o valor naturalmente embasado na parte técnica o projeto tem que ser viável tecnicamente mas ele o principal ponto é o valor então o que a gente para dar alguma ideia assim de como é que a gente seleciona como eu comentei a gente faz centenas aí de avalia centenas de opções então vai ali aí a gente coloca faz cenários com localização e quantidade de postes distintos então aqui essa figurinha aqui é uma representação do relevo lá do reservatório o topo a parte de cima do reservatório e os postos colocados ali a gente varia a localização desses postos a quantidade a gente faz vários cenários aí mudando os postos de lugar número de postos diferentes a gente também trabalha com seleções distintas de capacidade de produção então a gente usa plataformas com maior ou menor capacidade de produção então a gente faz vários testes para ver qual que dá o melhor valor o maior valor e também a questão do aproveitamento do gás se esse gás vai ser aproveitado de forma a exportar ele para o mercado ou se esse gás vai ser aproveitado reinjetando no reservatório e aí essa questão da reinjeção ao contrário do que a gente pode imaginar ela traz muito valor também ela pode trazer muito valor porque ela mobiliza um pouco o óleo quando eu reinjeto o gás do reservatório ele ajuda a que a gente produza mais óleo então esse é um ponto importante então cada um dos projetos a gente avalia uma série de opções e a gente busca aquela opção que traz maior valor então esse é um ponto bem importante não é uma discussão de ah não quero disponibilizar mais gás ou menos gás do mercado não quero ser maior valor e consequentemente isso se se coloque na questão das participações governamentais que vão ser maximizadas também falando um pouquinho do papel do gás aqui na recuperação aqui desculpe o tecnicismo mas aqui o reservatório de petróleo nada mais é que uma rocha que ela é porosa e lá dentro do poro da rocha tem o óleo óleo e gás que estão lá colocados lá dentro do reservatório como é que a gente maximiza a extração desse óleo do fluido que está lá no reservatório injetando água esse é o método clássico de maximizar o petróleo se a gente não injetasse água a pressão ia cair e eu ia produzir pouco então para maximizar a recuperação do óleo e consequentemente a receita do projeto eu injeto água no pré-sal a gente além da água a gente injeta gás primeiro razão para fazer isso é a questão do que o gás do pré-sal ele tem contaminantes ou seja eu preciso reinjetar uma parcial desse gás porque esse gás tem CO2 e H2S conforme eu comentei mas além disso quando eu reinjeto esse gás esse gás ajuda a varrer melhor o óleo que está dentro do poro da rocha ou seja eu injeto água então essa água já dá uma uma varrida uma lavada nos poros da rocha recuperando mais óleo e na sequência eu injeto o gás e esse gás mobiliza ainda mais petróleo e esse petróleo ele é produzido então geralmente quando eu faço essa injeção alternada de água e gás eu acabo mobilizando mais petróleo e consequentemente aumenta a minha produção de petróleo então por isso que tem aquela discussão ah o gás o reinjeto o gás isso é ruim porque eu não gero valor gero valor porque eu consigo mobilizar mais óleo e produzir mais óleo então esse é um ponto bem importante e essa questão da reinjeção de gás então tem um mecanismo importante de aumento de valor então é um ponto que às vezes não fica muito claro né a gente achou bem importante compartilhar com os senhores essa questão mais técnica mais importante é para a questão da escolha de um melhor projeto em termos de valor eu estou teado pois não deputado ninguém aqui acha que não é importante reinjetar gás com água para melhorar o volume de petróleo extraído ninguém acha o contrário até porque todos nós respeitamos a ciência e os desenvolvimentos tecnológicos o senhor faz bem em salientar esse ponto que é importante mas também dizer ao senhor e no tupi os gases contaminantes podem ser separados do gás natural e reinjetar só os contaminantes para que o gás natural venha com um percentual de contaminantes aceitáveis pelas normas técnicas que essa seja menor do que dois por cento exatamente dito isso vem a seguinte questão os senhores estão reinjetando mais de cinquenta por cento do gás extraído então os senhores estão reinjetando gás natural bom e colocando novamente nas camadas lá estruturadas porque eu não acredito o senhor também não como um bom profissional que o senhor esteja reinjetando para tirar mais óleo que salam mais do que uns quinze por cento no total o senhor reinjeta cinquenta eu queria que o senhor explicasse isso percentual de contaminantes quanto de gás contaminantes suas reinjetas em média grosso modo no tupi quanto de gás bom a gente não fatura porque eu sou em tese guarda no fundo do mar para um dia ser reaproveitado e esse dia no meu calendário calendário com datas de comemoração cristã os senhores não pararão a retirar esse gás no dia de São Nunca então queria que o senhor falasse sobre esse ponto que nos parece o ponto crucial o que ele eu vou eu vou se me permite eu vou abordar esse assunto na sequência aqui tá ele está colocado ali um pouco melhor explicitado bom então assim comentando sobre a escolha do projeto ele é um a escolha o critério é técnico e econômico então ele ele visa capturar o maior valor possível para o projeto naturalmente com base técnica e claro ele são vários os aspectos considerados a questão de segurança a questão de menor impacto ao meio ambiente a questão de maximização de receita né na produção do petróleo né e também naturalmente tem toda a questão dos investimentos realizados plataformas e também a questão dos custos operacionais ao longo da vida de um projeto tá na sequência começa a abordar um pouquinho do aspecto que o senhor deputado questionou né e aí fala um pouco de um projeto aí típico aí de exportação né um projeto que eu que eu faço né alguns projetos eu posso fazer re-injetando do gás outros eu posso fazer um projeto que eu exporto o máximo possível de gás e outros eu posso fazer alguma coisa híbrida né que uma parcela do gás eu exporto e o resto eu re-injeto então aqui é um caso típico de um projeto que eu tô maximizando a exportação então tem aqui à direita né se o senhor tivesse uma ideia é o módulo de separação de CO2 né dá pra ver o tamanho dele né lá em cima ali tem umas luminárias né então já dá pra ver o porte dele um grande porte né um difícil de alguns andares é um módulo de separação de CO2 e um projeto típico é o que tá aqui nessa pizza aqui né à esquerda né a gente tem mesmo projeto que maximiza aí a exportação a gente tem 41% do gás que precisa ser rejetado por conta da separação aí do CO2 8% ele a gente utiliza o gás para gerar energia até 3% de queima né esse gás é queimado e uma parcela aí na faixa de 50% 48% ele é exportado então mesmo em projetos que a gente tá maximizando a exportação de gás a gente tem um percentual que ele não é pleno de gás que pode ser exportado pro mercado isso aqui é um é um é um uma um viásco de pizza típico aí pro campo de bus né então é mais ou menos isso que a gente tem em termos de possibilidade máxima de exportação né então quando se coloca ah não não consegue é mais ou menos 50% sim é mais ou menos 50% por conta que uma parcela desse gás precisa ser reinjetada num reservatório é porque eu separo esse CO2 e com a separação essa separação do CO2 ela não é perfeita e aí eu tenho que reinjetar um CO2 e um pouco de gás hidrocarboneto também de volta no reservatório não sei se eu respondi a pergunta aí deputado o percentual de CO2 e H2S seus gases contaminantes no campo de tupi não é 41% nunca não vamos lá esse aqui essa pizza aqui para o campo de Búzios Búzios tem aproximadamente 20% de CO2 só que eu tenho que com um campo que tem um CO2 um pouco maior eu falei eu confio tudo bem tudo bem mas assim em vez dos 41% ia ser um número menor acima de 30% eu teria um pouco mais de gás de exportação aqui aqui um exemplo do caso de Búzios que tem aproximadamente 20% de CO2 então eu tenho 20% de CO2 e eu preciso reinjetar uma parcela de gás hidrocarboneto junto por conta da minha a separação não é perfeita então tem uma parcela boa de gás hidrocarboneto que eu tenho que reinjetar junto doutor Thiago olha só na verdade doutor Thiago a velocidade de instalação de dutos para a terra para esse gás ser bombiado é muito lenta o senhor veja que o rota 3 até hoje até hoje não foi inaugurado não foi concluído que vai abastecer a UGPM do complexo de Itagoraí claro se não tem duto suficiente para esse gás escoar para a terra por dia de consequência isso diminui a produção do gás essa é a primeira questão óbvia e o preço que esse gás está sendo colocado no mercado interno não é atrativo para nossas indústrias porque o senhor pode dizer mas com um técnico competente que o senhor é o senhor não vai conseguir demonstrar nem para mim nem para ninguém que o senhor precisa de 41% mesmo em búzios para reinjeção para tirar óleo porque se esse gás estivesse para um bom mercado o senhor ia trocando o gás por água e mesmo não trocando não precisaria de 41% desse gás isso é um sofismo o que eu queria que fosse a Petrobras assumisse são as questões do mundo real velocidade na construção de dutos fazer o rota 3 oficial a rota 4 a rota 4 do ar etc para dar saída ao gás e uma política de preço do gás colocando no mercado que fizesse esse gás ser competitivo principalmente para a produção industrial porque um reajustamento atregado ao câmbio ao câmbio ao barril ao dólar evidentemente você tem uma 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 correção monetária brutal como foi agora recentemente e também com preço de molécula lá em cima tanto é que a própria Petrobras pelo menos notícia de jornal e eu fiz essa pergunta espero que chegue lá poderia rever essa metodologia em função dos parâmetros de reajustamento do preço do gás nos Estados Unidos mas não falou nada pelo menos nos jornais sobre o preço da moneta então essa questão é que precisa vir à tona senão a gente vai considerar que a gente está sempre sendo subtraído dos nossos recursos pela uma rejeição excessiva do gás então é importante porque eu particularmente como engenheiro que eu sou não posso engolir que 41% do gás é rejeitado para aproveitamento do petróleo eu não consigo e nem consigo engolir também o senhor já está fazendo um discurso diferente do que fez o IBP que está rejeitando esse gás nas camadas para em algum tempo em alguma época novamente voltar a extrair então eu queria que tocasse nessa questão porque senão a gente vai ficar sabe desconectado de entender essa rejeição deputado vou tentar ser um pouco mais claro a questão do preço do gás o álvaro ele vai tratar esse assunto da questão do preço do gás na apresentação dele eu vou focalizar um pouco mais na parte técnica aqui então acho que talvez não tenha sido muito claro na questão a pizza aqui que está aqui no gato gato de pizza fala de um campo tipo com 20% de CO2 e num campo tipo de 20% de CO2 o meu sistema de separação de CO2 ele não consegue fazer uma separação perfeita então eu preciso necessariamente do ponto de vista técnico reinjetar 41% não é porque poderia ter a quantidade de rota possível ali é final das contas eu tenho que reinjetar 41% do gás no campo tem 20% caso de Tupi é isso no início da vida útil não Tupi tem menos percentual não tem 20% tem menos tem na faixa de 10% a 16% de CO2 mas esse percentual na medida que eu vou exportando gás esse percentual vai aumentando então chega em alguns momentos vai chegar lá em Tupi a 40% de CO2 porque eu vou exportando esse gás e o gás fica mais concentrado em CO2 então isso é importante deixar claro também então 20% é o percentual ali razoável não deixa de estar muito longe não então assim não sei se aqui ficou claro mas assim no caso aqui se hoje é tipo de búss metade do gás ele precisa ser reinjetado ou usado para gerar energia e metade sim estaria disponível para uma eventual exportação tá o ponto de vista técnico não estou falando do seu ponto de vista de infraestrutura de descolamento de gás não do seu ponto de vista único e exclusivamente técnico do senhor o senhor com seu conhecimento técnico científico o senhor não pode afirmar que 41% do gás que o senhor reinjeta é para tirar o óleo somente que está a metade disso seja para tirar o óleo o resto está reinjetando que eu só não tenho o que fazer com ele correto? não não está correto deputado eu estou reinjetando esse gás estou reinjetando esse gás no caso tipo aqui num projeto que eu maximizo exportação de gás tá esse aqui é um caso de um projeto que eu maximizo exportação de gás estou querendo exportar o máximo de gás eu preciso no campo com 20% do CO2 eu preciso reinjetar aproximadamente 41% que esse gás ele vem não vem só com CO2 ele vem com uma corrente rica em CO2 que é aproximadamente 50% e o resto é gás de hidrocarboneto então acaba uma parte desse gás de hidrocarboneto ele não consegue ser separado no processo de separação do CO2 é isso que eu estou falando tá e naturalmente esses 41% de gás que é reinjetado ele mobiliza sim mais óleo ele não ele não mobiliza tanto óleo quanto se não injetasse tudo mas ele mobiliza sim mais óleo aquele mecanismo lá de lavagem do óleo pela água e depois pelo gás ele é eficiente também com 41% um grau menor é claro mas ainda assim ele tem uma eficiência na questão da de ajudar a produzir mais petróleo então esse é um ponto também importante olha só fazendo o seu raciocínio eu continuo dentro do seu raciocínio se eu levo isso para o Tupi e eu imaginei e imagino que no Tupi a corrente do CO2 seja em média um número muito alto 15% o meu meu menos esse seu raciocínio igual então se varia da rejeição do dobro 30% eu estou rejetando lá mais mais do que 50% sim mas aí tem o outro aspecto que eu coloquei que muitas vezes eu injetar mais gás eu recupero mais óleo eu produzo mais tem mais receita então isso que eu coloquei lá no início os poços no pré-sal eles estão preparados para injetar água ou gás então eu tenho essa possibilidade também de maximizar a injeção de gás para recuperar mais petróleo mas se a pessoa retirava também tirava mais petróleo do mesmo jeito só que tem que em água mais injetar água e gás eu recebo vamos lá a injeção de água ela só eu gostaria de fazer uma pergunta pois não deputado não doutor Luiz está me ouvindo bem a pergunta é a seguinte talvez não tenha até nada diretamente ligado a sua produção mas como o senhor é o homem dos reservatórios eu tenho uma dúvida existem três grandes países pelo menos que eu sabia que eram produtores de hélio hélio e as últimas notícias que eu tenho do hélio é que ele era encontrado agora em campos de petróleo de grande profundidade no oceano eu gostaria de saber no aproveitamento desses poços de petróleo desses campos se existe algum estudo da Petrobras sobre a reserva brasileira de hélio ligado aos poços submarinos e como ela poderia ser aproveitada a pergunta é essa qual a reserva brasileira de hélio ligada aos poços submarinos de petróleo no Brasil e se existe algum projeto de aproveitamento e se nessas discussões que nós estamos fazendo todas exportação reinjeção geração está sendo considerada a hipótese futura se aproveitar o hélio no Brasil ok assim em relação ao hélio os nossos poços da Petrobras eles não tem quantidade significativa de hélio é muito imaterial tem um pouco de hélio ali no petróleo mas é muito pouco não tem materialidade são frações muito pequenas eu não tenho informação sobre reserva de hélio a gente não tem essa visualização o hélio tem algumas questões aqui da interação do hélio com petróleo então a gente teria que dar uma aprofundada também se tiver disponível coisa que hoje a gente não está vendo como é que ele ia interagir com o petróleo como é que ele ia mobilizar esse petróleo de lá e naturalmente isso fala muito a gente tem instalações capazes de equipar para produzir um gás diferente quando a gente fala por exemplo uma instalação para produzir gás com CO2 a instalação é completamente diferente de uma instalação para produzir só gás hidrocarboneto ela tem uma série de requisitos que a gente precisa ter então pergunta a resposta objetiva não nós não estamos considerando a gente não está vendo a materialidade dessas reservas de hélio então eu acrescentaria uma pergunta que já seria um requerimento no sentido que os senhores nos informassem oficialmente isso ou seja qual a reserva localizada até hoje porque ela não foi considerada e quais os motivos da opção econômica de não aproveitá-la eu não digo até o hélio porque o hélio além das aplicações normais eu estou jogando muito mais para frente o hélio que é um problema que existe um velhos projetos para a gente discutir posteriormente de aproveitamento dele no campo aeronáutico no Brasil existem projetos do ITA sobre isso e a falta deles é justamente a falta do hélio então eu pedi um pronunciamento formal da Petrobras me dizendo qual é a reserva de hélio até agora localizada quanto ela é quanto ela representa economicamente como ela pode ser aproveitada porque ela está toda aqui no estado do Rio pelo jeito então vamos dizer que nós temos uma representatividade econômica será que essa reinjeção de gás será que tudo isso aí não estaria destruindo o aproveitamento futuro dessa reserva de hélio o requerimento é esse qual a reserva qual a dimensão qual o aproveitamento e a garantia formal da Petrobras que essa reinjeção de gás essas alterações todas que o senhor apresentou não estarão prejudicando o aproveitamento futuro de uma reserva natural que o estado do Rio praticamente tem monopólio não digo nem no Brasil digo no mundo porque eu só conheço três países Estados Unidos Polônia e Rússia seria esse o requerimento presidente que a Petrobras complementasse procurador nós vamos botar isso no papel e encaminhar formalmente perfeito muito obrigado por favor presidente eu estou me escrevo aí para um questionamento assim que possível eu também eu tenho um questionamento por favor David Macedo presidente Luiz Paulo senhoras e senhores presentes nessa CPI eu peço até licença ao deputado Alexandre Freitas que a pergunta que eu ia fazer e eu nem sei se ele protocolou esse questionamento ou a ANP ou a Petrobras que é com relação ao grande desafio das sociedades sobretudo no nosso estado com relação a previdência social e o que que acontece a gente precisa ter uma expectativa da produção de tempo do petróleo e dos seus derivados para nós podermos nos planejar a nível da previdência dos servidores do estado e também dos municípios já temos essa previsão expectativa dos campos de produção do estado do Rio de Janeiro deputado Carlos Macedo essa questão foi formalmente esse quesito encaminhado a Petrobras imagino que ainda no dia de hoje a Petrobras falará sobre isso mas esse quesito foi colocado dentro das perguntas para fazer a exposição eu agradeço e vou aguardar que ela nos remeta essa pergunta e antecipadamente peço perdão aí ao deputado Alexandre Freitas porque esse foi um questionamento que ele levantou lá atrás obrigado exatamente para isso deputado Carlos Macedo nós colocamos isso nos questionamentos eu queria que o doutor Thiago continuasse por favor o Luiz eu também tenho um questionamento gostaria de me escrever deixa ele continuar um pouquinho mais para ver se ele vai responder alguma coisa depois o senhor entra por favor deputado obrigado obrigado vou continuar aqui como eu comentei em diversos casos a reingeração de gás ela maximiza a geração do valor do projeto esse aqui é um material do IBP inclusive até que já foi apresentado aqui na comissão ele mostra ali a esquerda a produção acumulada um gráfico de produção acumulada com o tempo e aí como eu coloquei sem injeção que ele produz menos injeção de gás ou água e aqui o que produz mais nesse caso aqui cenário é injeção alternada de água e gás então a reingeção de gás ela quando feita por conta também dessa questão do CO2 que é presente no gás e quando ele é feito além disso ela está focalizada muito em aumentar o valor do ativo priorizar a recuperação de óleo vai gerar mais óleo e consequentemente aumentar a receita com a produção do projeto e aí naturalmente tem um aumento de arrecadação de impostos então tem estudos aqui que mostram que a injeção alternada de água e gás pode elevar de 25 a 30% o volume recuperável de petróleo em alguns campos do pré-sal mas como eu falei isso aí é caso a caso cada caso ele é avaliado a gente faz centenas aí de cenários diferentes injetando todo o gás injetando uma parte do gás e aí a gente define qual é a estratégia a ser feita e a plataforma o sistema de produção já vem preparado para essa estratégia de longo prazo no seu gráfico doutor Thiago muito bem feito a gente começa a observar só passa se é interessante alternar a água e gás a partir do décimo ano até o décimo ano podia estar injetando sua água aproximadamente estamos falando de valores médios ele descola a partir do quarto ano ali né deputado abre começa a abrir sensivelmente a partir do décimo o descolamento ali ainda está muito próximo mas vamos em frente por favor bom isso aí os comentários finais então a questão da definição do projeto de IP essencial é essa questão da estratégia do gás com intuito focalizado na questão de geração de valor e consequentemente aumentar as arrecadações governamentais a questão da rejeição de gás é uma técnica mundialmente conhecida então não é só aqui no Brasil que a gente utiliza bem verdade que aqui somos digamos assim praticamente os primeiros a usar isso aí de forma extensiva em campos de lâmina da gota profunda que é o caso aqui do comercial brasileiro a gente também com a rejeição a gente permite o armazenamento de CO2 então esse gás naturalmente não pode ser liberado da atmosfera e aí com perspectiva futura naturalmente descoberta de novos campos pode aumentar sim a exportação de gás e a necessidade de infraestrutura então são pontos aqui que a gente queria comentar olha só doutor Char o que nós gostaríamos aqui no Rio de Janeiro é que fosse cumprido literalmente o terceiro ponto dos seus comentários finais o que o senhor escreveu a rejeição do gás permite o armazenamento do CO2 nos reservatórios e a liberação eu não estou vendo o resto porque a tela vertical está tapada a liberação deste gás para a atmosfera tem a liberação Luiz Paulo sem a liberação tem a liberação do gás para a atmosfera o que nós gostaríamos exatamente que ocorresse isso e o senhor por exemplo naquele exemplo que o senhor deu o senhor estivesse reinjetando 20% do gás contaminado 20% do gás contaminado mas na verdade o que nós estamos fazendo hoje dependendo do campo como por exemplo o Itupi você rejeta 15% do CO2 e 35% de gás natural bom essa questão é que a gente tem colocado exatamente no que diz respeito a esse terceiro item a gente não consegue tecnicamente só o CO2 assim tecnicamente a gente não consegue fazer um sistema de produção deputado que a gente injete CO2 puro lá no reservatório tem alguém com o microfone aberto que está vazando o som domiciliar então verifique quem está com o som aberto que está vazando e atrapalhando o som domiciliar por favor doutor Tiago continue pois não deputado eu não consigo eu não consigo fazer um sistema de produção que eu eu rejete CO2 puro lá é impossível só por vista técnico uma unidade de grande porte você viu ali o tamanho de que é um sistema de separação de CO2 para conseguir separar uma parcela importante de CO2 que está lá no fluido que vem do reservatório então realmente isso aí tecnicamente não é possível de fazer então o que a gente tem geralmente é meio a meio 50% CO2 puro e 50% de gás de hidrocarbonia tem um blend é uma corrente rica em CO2 e isso é reinjetado aí no reservatório em alguns casos como eu falei a reinjeção de gás é plena até ela é melhor ela vai acabar arrecadando mais tem uma receita maior e consequentemente arrecadando mais impostos então é um balanço então isso é feito projeto a projeto então vamos ter projetos que a gente vai precisar vai ser mais importante vai ser necessário rejetar um pouco mais de gás porque vai ter uma receita maior e consequente vai ter maior participação governamental então é uma questão como eu falei lá no início ela é econômica também deputado Luiz Paulo pode voltar o slide anterior um instantinho pois não é que eu fiquei com uma curiosidade uma pergunta rápida nesse slide ao final doutor Tiago o senhor cita um artigo que é uma avaliação técnica da reinjeção da reinjeção de gás da reinjeção contínua de água ou da reinjeção alternada de água e gás ao EG exatamente é um estudo que foi feito por esse pessoal que está ali usando nesse caso que esse artigo eles usaram a reinjeção de CO2 é um artigo acadêmico mas eu trouxe isso aqui porque era uma fonte mais neutra a gente tem estudos internos como eu comentei todo o campo a gente reavalia fazer por exemplo reinjetar todo o gás todo o projeto que a gente faz a gente reavalia reinjetar todo o gás exportar ao máximo ou um meio termo entre as duas alternativas e em vários casos a gente obtém em algumas áreas dependendo da área a gente consegue a reinjetar mais gás e é melhor em termos de receita então por isso que eu falo é uma não tem um negócio assim ah não o melhor é o reinjetar menos gás ou o melhor é o reinjetar mais gás o máximo de gás não tem uma regra depende muito do meu reservatório por exemplo entrando um pouco mais na parte técnica se um reservatório tiver muitas fraturas não é bom reinjetar tanto gás se reinjetar gás demais esse gás vai chegar no posto produtor e vai vai até piorar a produção de petróleo então por isso são feitas a cada projeto que a gente faz doutor Valdeck a gente faz centenas de simulações a gente tem modelos sofisticados lá do reservatório faz centenas de simulações para ver o que é melhor em termos de receita não sei se ficou claro eu trouxe isso aqui porque é um artigo acadêmico tá doutor Valdeck para não ficar uma coisa assim que a visão aqui da Petrobras é uma coisa mais neutra doutor Tiago por favor se o senhor dá para encaminhar esse estudo acadêmico para que a gente possa consultá-lo com certeza deputado Luiz Paulo encaminharia encaminharia o deputado Valdeck eu pergunto ao deputado Alexandre Freitas se quer aguardar o terceiro expositor ou quer perguntar agora não na verdade eu gostaria de perguntar agora até para saber se eu como não é minha área de especialidade não sou engenheiro muito menos de petróleo sou advogado aleluia aleluia mas eu tenho conversado com bastante pessoas do setor o setor de óleo e gás é um setor extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro principalmente para a saúde financeira e o estado infelizmente também é extremamente dependente do setor de óleo e gás então a gente costuma ter bastante conversa com o pessoal do setor o que me foi passado e aí eu gostaria inclusive de confirmar se as minhas premissas estão corretas é que a injeção de CO2 de gás natural ela é também uma forma de melhorar a extração de petróleo então é uma não só a questão da legislação que já obrigava e o estado do Rio tinha uma incapacidade de tornar esse gás comercializável comercializável e agora a gente está entrando para um novo graças ao novo marco do gás a gente consegue dar um valor econômico um pouco melhor a comercialização desse gás vai ter um crescimento exponencial acredito eu graças ao novo marco do gás mas o ponto é a reinjeção já era já era uma conduta natural principalmente na extração do óleo que vem do pré-sal e também esse gás natural produzido no pré-sal já contém uma quantidade maior de CO2 do que o gás natural de outras plataformas o gás natural do pré-sal ele já possui mais CO2 queria confirmar essa premissa com o especialista da Petrobras segundo ponto existe uma divergência da Petrobras na questão da arrecadação que por conta da necessidade de injetar CO2 isso aí não poderia ser tributado não poderia ser deveria ser excluído do valor comercial do gás natural comercializado isso faz algum sentido mas será que esse CO2 ele não é utilizado de forma alguma na geração de energia quando comercializado qual a proporção desses 41% quanto que ficaria dentro do valor econômico do gás a Secretaria de Fazenda é capaz de fazer o auditamento dessa proporção quanto que é desses CO2 é comercializável junto com o gás natural perfeito deputado Alexandre eu vou abordar um pouco mais a primeira questão e a segunda eu vou responder alguns pontos mas vou deixar a maior parte dela para o meu colega Álvaro que ele vai detalhar um pouco mais na sequência tá bom a primeira questão é o seguinte um ponto bem importante é isso mesmo reinjetar gás no geral melhora a recuperação do petróleo ele consegue mobilizar o óleo que tá lá na rocha e eu produzo mais petróleo no geral é isso tá como é que isso começou lá no início do pré-sal quando a gente descobriu os campos a gente viu que o gás do pré-sal na maior parte das áreas tem um percentual de CO2 relativamente alto ele varia aí de 2, 3% até 80% em algumas áreas pontualmente 80% bem pontual a maioria fica ali na faixa de 3% a 40% esse é o típico ali dos campos que hoje são comerciais né então a gente verificou o seguinte olha a gente vai precisar reinjetar esse gás esse CO2 não dá pra ventilar isso pra atmosfera e também esse CO2 ele não a gente não consegue exportar a gente tem que enquadrar o gás exportado tem que ter menos de 3% de CO2 a gente não pode exportar um gás com mais do que isso um CO2 então esse é um ponto importante também então o que a gente fez a gente fez sistemas que pudessem retirar esse CO2 do gás produzido e reinjetar esse CO2 ele reinjeta junto com o gás de hidrocarboneto como eu comentei geralmente num blend ali grosso modo meio a meio 50% 50% né em função aí em função aí da da capacidade que eu tenho de separar o CO2 do gás e o restante aí sim ele é exportado com gás baixíssimo teor de de contamento quando eu reinjeto esse gás como eu falei ele eu injetando esse gás alternando com a água a literatura dizia que eu ganhava recuperação tinha muito tem muitos campos em terra que a gente que as empresas tem mais óleo fazendo essa reinjeção de gás e a gente testou isso aqui no pré-sal brasileiro os nossos primeiros sistemas de produção estavam equipados para testar essa reinjeção um pouco mais plena de gás e aí a gente observa com dados de campo que a gente tem muitas vezes uma melhora na produção de óleo a gente consegue recuperar mais óleo reinjetando esse gás então por isso que eu falo aqui é um é um é um mecanismo importante para o aumento da receita do projeto e consequentemente aumento de participação dos governamentais ele não é diferente disso ele é ele é junto ali né então esse é um ponto importante o novo deputado capturou muito bem esse ponto aí realmente com os técnicos da área né que para injetar gás geralmente aumenta a produção de petróleo não são todos os casos não são todos os casos é caso a caso como eu falei com aquelas centenas de simulações que se faz para cada aprovação de projeto e aí a segunda pergunta eu vou encaminhá-la para o Álvaro o Álvaro vai falar aqui na sequência eu acho que ele pode explorar um pouco mais seus questionamentos se você nem se permitir ok doutor Tiago obrigado deputado Alexandre o senhor vai receber toda a a preleção do dia de hoje as imagens todas e o senhor vai verificar e até está na tela não é nenhuma novidade que já lá o IBP lá atrás já tinha dito que a reinjeção de gás alternada com água poderia aumentar o volume recuperável em 25% a 30% só falta demonstrar mas vamos em frente por favor doutor Tiago concluiu vamos passar para o terceiro expositor muito obrigado bom dia a todos bom dia bom dia a todos me chamo Álvaro Tupiaçu vou fazer a terceira parte da nossa apresentação da Petrobras e antes disso eu queria cumprimentar o deputado Luiz Paulo em nome de quem cumprimento a todos também que estão presentes aqui os demais membros aqui da comissão aí Tiago eu peço que você tire a apresentação eu vou também compartilhar a minha tela para poder fazer a minha exposição aqui e essa apresentação que eu vou fazer ela vai buscar abordar três questões que foram feitas uma delas a respeito da obra da Rota 3 eu vou trazer informações sobre o prazo que está previsto e aproveitar para também dar um pouco do andamento da obra uma segunda questão sobre projetos novos lá no site e sobre obras de gasodutos que estejam previstos aqui no Rio de Janeiro e a terceira questão sobre a metodologia de preço de gás da Petrobras certo e aí gostaria de saber se vocês já conseguem enxergar a minha tela e eu vou vou à frente aqui a tela está boa obrigado então aqui só para poder colocar toda a mesma informação aqui o projeto do Póbulo Gas do Itaboraí está localizado ali na região 116 em Itaboraí de janeiro e ele vai ser o local onde nós vamos receber esse gasoduto da Rota 3 o gasoduto vai ter uma capacidade de ir para 18 milhões de metros cúbicos e a planta de processamento que vai ser que está sendo construída lá no site Itaboraí vai ter capacidade de processar até 21 milhões de metros cúbicos por dia eu vou mostrar aqui um curto vídeo de um minuto que eu separei só para dar uma noção um pouco mais assim ilustrativa de uma parte da obra que foi recentemente concluída que é a construção do flare ou tocha E aí que é um curto Obrigado. Como eu falei, mostrou um resumo do processo de construção do FLER, essa torre onde fica instalada a tocha. E aqui nessa figura eu apresento uma visão geral do empreendimento. Nessa foto à esquerda, abaixo, nós vemos aqui a área do terreno, o polo, e a ilustração dos gasodutos que vão conectá-lo à rede de transporte e também de conexão de gás não processado. Na foto aqui, acima à esquerda, uma foto anterior, depois eu vou mostrar outras mais recentes, da construção da obra da UPGN, UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural. E nessa foto acima à direita, uma foto da construção da chamada CAFOR, Casa de Força, que é uma unidade que também está sendo concluída, que vai produzir vapor e energia elétrica para poder abastecer a unidade de processamento. O duto, a UPGN, como eu falei, 21 milhões de metros por lucro de capacidade. O duto vai ter, depois concluído, 355 quilômetros de extensão, contando as partes marítimas e terrestres, 18 milhões de capacidade. E vai haver também um gasoduto em terra, de 11 quilômetros, conectando essa unidade ao sistema de transporte. Essa figura aqui, em azul claro, aqui na figura. Olhando especificamente para o gasoduto, a previsão de entrada é agora, durante o segundo semestre de 2021. Nós temos 355 quilômetros, total 148 em trecho terrestre. E essas fotos, apenas para ilustrar o aspecto da construção, a foto acima, o lançamento do duto no mar, e a foto abaixo, na parte da construção do trecho terrestre desse gasoduto. Aqui, algumas imagens da planta de processamento, que vai ficar pronta, a nossa previsão é no primeiro semestre do ano que vem, 2022. Aqui temos uma foto de abril de 2020, aqui uma mais recente, quando já tínhamos aqui as torres erguidas da planta de processamento, a chegada daqui da tubovia. E aqui uma foto ainda mais recente, e mais próxima, mostrando ali, essas torres mais altas, para dar uma noção de dimensão aqui, elas têm em torno de 70 metros de altura. Essas que estão ali na UPGN, e que vão ser responsáveis pela separação do gás e dos líquidos. Aqui eu apresento já uma visão, que é o que a gente chama de maquete eletrônica, dessa planta de processamento, onde nós vamos ter dois trens, como a gente chama, de processamento, cada um deles com 10 milhões e meio de capacidade de processamento, somando 21. vamos ter aqui parques de compressão, para poder exportar o gás para a rede de transporte, um eletrocentro, e aqui também temos tratamento cálcico aqui de GLP e outras unidades que permitem a operação confiável e segura dessa planta. Aqui é só para dar uma dimensão de quando ela estiver pronta, qual vai ser o aspecto construtivo de uma visão aérea. Essa planta tem, então, essa capacidade de receber o gás do pré-sal, que é a rota 3, processá-lo e colocá-lo em condições para comercialização, para atender a resolução 16 da ANP, que especifica qual é a composição que o gás tem que ter para poder ser comercializado. Essa composição expressa aqui nessa tabela, à direita na figura. Então, aqui, eu vou finalizar essa primeira parte falando um pouco da obra e desses prazos, mostrando aí a última evolução que está para acontecer agora no mês de junho, que é a conclusão das tubulações da tubovia. Como eu disse, o restante do semestre, do 2021, do segundo semestre, a conclusão do gasoduto, no primeiro semestre do ano que vem, a conclusão da UPGN e o seu início de comissionamento para a operação comercial. Aqui, eu começo a falar agora dos estudos que a Petrobras está fazendo para dois novos projetos. Essa figura mostra a área do terreno vista de cima, como se fosse uma vista de um mapa aéreo. Ela tem uma área de 45 quilômetros quadrados, para dar uma dimensão, equivale a cerca de 4 mil campos de futebol. Dessa área, a parcela terraplanada é aproximadamente 11 quilômetros quadrados. Nós temos, então, dois projetos sem estudos neste momento. Uma planta de processamento de lubrificantes, que busca aproveitar uma parte de instalações que já estão prontas no site e fazer conexão com o polo da Redux, para a produção de lubrificantes e combustíveis de alta qualidade. Vai ter depois um slide que eu vou falar um pouco mais desse projeto. E o segundo projeto é de uma usina termoelétrica, de grande porte, que ficaria próxima ali à planta de processamento, aproveitando as suas sinergias. Nós estamos, então, em fase de estudos para esses dois projetos. A unidade de lubrificantes, ela teria... Sim, deputado. Dá para retornar o anterior, por favor? Claro. Recentemente, doutor Alvo, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto amplamente discutido para a construção de termoelétricas que vencessem as licitações que acontecerão agora no final do primeiro semestre, em junho, para fornecimento de energia ao sistema. O senhor sabe me informar, se visando essa construção dessa termoelétrica, os senhores vão participar desses procedimentos licitatórios do governo federal agora no meio do ano? Sim, deputado. Esse específico que vai ocorrer, iria ocorrer dia 11 de junho. Isso. Foi confergado para o dia 25. Isso. Na semana passada, ele mudou de data, passou para o dia 25. Nós iremos participar, e nesse leilão vão concorrer termoelétricas tanto existentes quanto novas. Mas para fins de lastro de energia, é como se fosse a mesma coisa, porque essas termoelétricas existentes que vão competir, algumas são da Petrobras, elas têm os seus contratos de venda de energia finalizando ali em 2023, 2024. Então, se não forem recontratadas, elas talvez não possam permanecer operando. E esse projeto que o senhor acabou de mencionar, ele é fundamental, é muito importante, para permitir que as térmicas do Rio de Janeiro possam competir, possam ter maior competitividade, porque, como nós vemos, a questão aí dos impostos, que os outros estados também estão tratando, ela faz bastante diferença nessa competitividade das usinas. Eu achei que, com essa licitação, seria mais fácil a tomada de decisão da Petrobras de implantar essa termoelétrica para passar a partir aí do que vocês estão chamando de gaslube, porque exatamente cada vez as insensões que teriam. Essa termoelétrica, deputado, do gaslube, é uma que tem uma fase de maturidade do projeto ainda muito inicial, por isso ela não poderia concorrer nesse leilão de junho, só por isso. Mas a nossa ideia é amadurecer o projeto e, em ele sendo viável, podemos concorrer. E existe um calendário de citatórios já postos, com leilões previstos para 2021, esse de junho não é o único, haverá outros esse ano ainda, e também para 2022 e 2023. Então a ideia é poder avaliar e, havendo viabilidade, podermos concorrer e leilões nos próximos anos. A crise energética está instalada, todo mundo anunciando aí, e as usinas vão ser as grandes fornecedoras. Mas vamos em frente. Ok, deputado. Obrigado aí para as questões. Então, essa unidade, em estudo aqui, ela teria, possivelmente, ainda em avaliação, unidades de hidrocracreamento para produção de combustíveis como nafta, diesel, TAV, hidrotratamento para poder produzir o diesel S10, que é o baixíssimo terror de enxofre, compatível com o uso nas cidades brasileiras, que é um combustível que vai ter um aumento importante de mercado nos próximos anos, e também produção de lubrificantes. Esse projeto está em fase aqui ainda, está passando da fase 1 para a fase 2, como nós chamamos aqui, para poder, em havendo viabilidade dele, poder ter prosseguimento, utilizando então essa área que já tem algum avanço físico lá no pólo gaslub. já o projeto da termoelétrica, seria um projeto, nessa avaliação, na fase que estamos hoje, na faixa de 1.600 megawatts, que é considerada uma termoelétrica de escala grande, quer dizer, a maior termoelétrica que a Petrobras possui hoje, é na faixa de 1.000 megawatts, a maior. Existem novas que já foram construídas recentemente, já nessa faixa de 1.600, e nós estamos avaliando, possivelmente, uma também nessa ordem de grandeza, usando tecnologia de ciclo combinado para ter mais eficiência, integrada ao PGN, tendo essa capacidade, consumiria com alta eficiência um volume em torno de 6 milhões de metros públicos por dia. Essa figura que aparece à esquerda, mostra ali na parte azul da figura, a localização da UPGN, nessa parte amarela, o terreno que nós vamos avaliar para a instalação da termoelétrica, que é praticamente adjacente ali a localização da UPGN. Por isso, nós entendemos que ela tem uma chance razoável de encontrar boa competitividade. Mas, indo um pouco mais à frente, na verdade, o polo Gajuba e Itaboraí, ele vai estar conectado, como eu falei antes, na rede de transporte. Fora um duto com 18 milhões de metros públicos de capacidade, portanto, é capaz de escoar toda a produção de gás, todo esse gás processado, para poder conectar e abastecer outros mercados, outras termoelétricas, outras indústrias, e a rede de transporte integrada em geral. Essa é a nossa visão. Esse gás, quando o projeto foi feito, ele já era previsto e está sendo feito assim, a conexão ampla dele para que todo o gás possa ser escoado para a malha de transporte. sem prejuízo de projetos que possam ser construídos no próprio terreno, como eu falei antes, para aproveitar de maneira ainda mais competitiva o gás que vai ser ali processado. E citamos algumas iniciativas recentes aqui, eu peguei uma como exemplo, um estudo que nós vimos ser publicado no ano passado da Fijan, e já tivemos notícia de uma atualização, de outros que estão sendo feitos, visando aí incentivar iniciativas, incentivar possíveis novos polos industriais que possam consumir gás natural no futuro. E aí, esse polo do gás lube poderia, além da planta de processamento, também contar com outros projetos dessa natureza. Aqui, eu termino de falar, então, da visão do polo gás lube, dos novos projetos que nós temos em estudo e passo para a questão que foi feita também, sobre novos gasodutos que serão construídos no Rio de Janeiro. E aí, eu vou citar o projeto que a Petrobras vai contratar, quer dizer, esse vai ser um duto de transporte, conforme o regulamento aqui da ANP, ele vai ser construído e operado pela NTS, que é a transportadora que opera aqui na região, ele vai ter uma capacidade, como eu já comentei aqui, para 18 milhões, essa faixa azul aqui de 11 quilômetros até o gasduque 3, conectando a manhã de transporte. Esse gasoduto aqui já está autorizado na fase de projeto para ser construído, devendo entrar em operação em 2023. Esse gasoduto aqui. Nós temos também informações, que eu não trago aqui por não ser informações da Petrobras, mas existem outros projetos em andamento com outras empresas e uma boa fonte de referência sobre esses projetos são os documentos que a EPE anualmente publica. A EPE, a empresa de pesquisa energética, e ela publica projetos que ela vê em andamento ou em estudos ao redor do país. E aqui no Rio de Janeiro nós temos, além da Rota 3 que eu citei, desse da NPS, que vai servir aqui ao Polo Gajube, temos outros projetos em estudos por outras empresas de gasodutos, por exemplo, conectando Porto do Açú à malha de transporte e outros também que estão nesse documento que eu comentei da EPE, que é o PIP e o PIG, plano de integrado de gasodutos de transporte publicado pela EPE. Só que esses projetos não estão a cargo da Petrobras, então não tenho maiores informações realmente para poder trazer aqui. Eu trago apenas esse, que é importantíssimo para conectar e permitir esse escoamento do gás aqui da UPGN. Só para ficar claro, doutor Álvaro, em amarelo, o gasoduto Guapimirim complexo está concluído já, né? Isso, ele está concluído. Em operação de regime permanente, ele vai ser usado para receber gás não processado na planta e juntamente com o gás que vai ser recebido do mar, da Rota 3, vai ser então processado na planta e enviado pela linha azul já processado para injetar na malha de transporte. Mas a linha azul vai começar a construir? Ainda vai começar a construir. Para que nós possamos já tornar possível a partida da planta no ano que vem, como eu falei, e o seu comissionamento por um período provisório e esse duto ilustrado de forma amarela ele vai ser usado para injetar uma parte do gás já processado permitindo a partida da planta já no ano que vem. Enquanto o outro duto não entra, ele vai entrar alguns meses depois. O outro duto em azul só tem mais ou menos a estimativa de prazo? A minha melhor estimativa de prazo hoje, deputado, é o primeiro semestre de 2023. De 2000 e? 23. Primeiro semestre de 2023. Isso. E aqui eu encerraria então, deputado Luiz Paulo, essa questão sobre outros projetos de novos gasodutos. E passaria então para o terceiro ponto que foi perguntado que é sobre a nossa forma de metodologia de preço de gás. O secretário de desenvolvimento econômico e social do Estado fez uma preeleção na comissão de tributação. Se o senhor quiser, eu mando para a Petrobras essa preeleção. o deputado de nossa está conosco e mostrou que havia uma precisão da Petrobras iniciar dois novos dois novos dutos submarinos que ele intitulou 4 e 4A. O senhor confirma que o senhor não falou sobre isso. Então, deputado, na verdade, como já foi até dito aqui, na nossa visão de hoje, depois que entrar a Rota 3 e somando as rotas 1, 2 e 3 que então estarão em operação com capacidade total acima de 44 milhões de metros por dia e com os projetos que já estão em produção ou em construção para produção de gás, hoje não há necessidade neste momento de termos outras rotas. Porém, existem projetos ainda em fase exploratória e dependendo de quanto gás eles possam ter, aí sim poderá ser necessária a avaliação de rotas adicionais. Mas hoje ainda não há projetos nesse sentido na Petrobras já em fase avançada ou decididos. O que há são estudos iniciais e, aliás, aquele documento que eu lhe mencionei que é público lá publicado pela empresa de pesquisa energética ele cita essas possíveis novas rotas e uma delas ele chama de 4A, 4B e são, assim, visões de possíveis locais para a chegada de gás novo se vier a ser necessário. Tá? Ok. Eu acrescento e acabei, na verdade, não lhe falando essa que não... Essa que eu vou falar agora não está nessa publicação então é importante eu lhe comentar também. Agora, recentemente, em fevereiro ou março não me lembro agora foi publicado sobre o projeto do BMC 33 que não foi decidido ainda a intenção de trazer por gasoduto marítimo também para a chegada em Cabiunas em Macaé mas também é um projeto futuro e que está ainda em fase intermediária aqui de avaliação. Esse eu estou comentando em separado também porque ele não está ele não se encontra lá no documento da EPE por também não ser um projeto que a Petrobras está liderando eu não tenho maiores informações. Não sei se ficou claro, deputado, sobre esse ponto que o senhor perguntou aí das rotas de 4, 4A. Perfeito. Para falar agora da questão do preço eu vou falar um pouco aqui primeiro antes de falar do preço do contexto do mercado brasileiro que é muito importante para entender por que o preço funciona assim. Está certo? Essa figura mostra um balanço de oferta e demanda como nós chamamos essas barras nas cores aqui cor de rosa e azul são as demandas chamadas não termoelétrica e termoelétrica geralmente no planejamento se separa assim mas assim a demanda total é o empilhamento das duas barras e nessas áreas azul, verde e amarela que aparecem por trás aparecem as previsões de oferta no azul a oferta que a gente chama de EIP exploração e produção é a oferta nacional em verde a importação por gás adulto é basicamente o gás boliviano e em amarela a importação por GNL gás natural de quefeio então nós vemos que por todo esse horizonte de análise e apesar de que se prevê um crescimento forte da oferta nacional como se veria sobretudo mais para o final da década o crescimento aqui na oferta dessa parte azul escura na base nós vemos que o Brasil ainda permanecerá nesse mesmo horizonte um importador líquido de gás hoje mesmo por exemplo nós estamos vendo uma demanda diária que varia todo dia dependendo ainda da demanda termoelétrica e também se é dia de semana ou fim de semana mas variando tipicamente entre 80 e 85 milhões de metros cubos por dia alguns dias chegando acima de 90 e para poder compor e atender essa demanda nós temos uma produção nacional ali que põe mais ou menos a metade dessa demanda e o restante a outra metade é atendida com o GNL e com o gás da Bolívia essa é a nossa visão essa figura foi uma construção que fizemos a partir do último plano decenal de expansão produzido pela EPE produzido por 2030 em paralelo com essa situação que eu acabei de narrar nós temos também um processo sem andamento como é de conhecimento de abertura no mercado de gás tivemos recentemente sancionada a lei do gás a nova lei do gás agora no mês de abril e em 2019 nós firmamos com o Cade um termo de compromisso por meio do qual a Petrobras toma uma série de medidas ao longo de um planograma previamente acertado para poder de maneira programada incentivar aqui esse processo de abertura de maneira alinhada com a sua estratégia de negócio então dentro desse compromisso assumido com o Cade eu separei aqui nessa figura de maneira ilustrativa os cinco tipos básicos de compromissos assumidos que incluem alienar ativos de distribuição e transporte reduzir compras de gás no Brasil negociar com outras empresas produtoras acesso dessas empresas às nossas instalações de coamento de processamento também declarar as capacidades no duto de transporte que a gente não vai precisar para que as transportadoras possam então ofertar a outras empresas e também promover um processo competitivo para arrendamento do terminal de GNL da Baía de Todos os Santos e aqui nós já cumprimos uma série desses compromissos eu não vou ler todos os slides aqui mas por exemplo já desinvestimos nas transportadoras duas delas estamos em processo com a outra e com a distribuidora já temos incluído em contratos de compra de gás de outros produtores cláusulas de saída permitindo que esses produtores possam quando tiverem condições de fazê-lo vender diretamente ao mercado já assinamos no ano passado contratos para compartilhamento de acesso expoamento de processamento de gás da Baía de Santos estamos em negociações com outras empresas ao redor do Brasil para que também tenham acesso a planta de processamento que temos em outros estados no caso aqui do transporte nós já declaramos para as transportadoras as capacidades que precisamos para que elas possam depois de concluírem seus estudos técnicos oferecerem capacidade também a outras empresas e agora em abril uma segunda tentativa nós publicamos um edital para arrendamento terminal da Bahia essas medidas juntamente com várias iniciativas que eu vou citar aqui nesse slide já em andamento algumas delas já em operação outras em construção outras planejadas mas todas elas são de outras empresas nós temos aqui a importação via gasoduto da Bolívia o slide acabou cortando mas a frase completa aqui seria importação via gasoduto a Petrobras reduziu a importação da Bolívia de 30 para 20 milhões então deixando espaço no gasoduto para que outras empresas possam também importar negociando diretamente com a empresa boliviana temos importação para Cuiabá também pelo lateral Cuiabá já está ocorrendo importação de gás da Argentina para atender a térmica de Uruguaiana temos aqui o terminal do Porto do Açú que já foi instalado ele não está conectado à rede ainda mas um dos projetos de gasoduto que não está com a Petrobras que eu citei ainda há pouco é que está em processo também de estudos aqui ele vai permitir futuramente essa conexão temos aqui o arrendamento do TRBA como eu falei vemos um projeto de SWAP que está também em construção para entrada pelo que eu soube na semana passada entrada no ano que vem desculpe eu falei SWAP mas é Sergipe Sergipe já está operacional ele entrou em 2019 SWAP está para entrar no ano que vem terminal no Pará também para a entrada nos próximos anos e o terminal aqui em São Paulo já anunciado pela empresa Compass para a entrada em 2022 e até recentemente recebeu um licenciamento do terminal Santa Catarina também para importar GNL então como nós vemos existe um processo em andamento no Brasil que percorre aí todo o sistema de transporte de gás brasileiro que já vai permitir no curto prazo a entrada de outros agentes grande parte desses projetos a maioria deles visando aí a importação de gás natural sobretudo GNL tá então esse doutor Albre doutor Albre o senhor que é um estrategista não lhe parece contraditório o Brasil tá importando gás natural e reinjetando aqui no Rio de Janeiro 50% do seu gás nesse ponto deputado Luiz Paulo não vejo uma contradição porque o que está ocorrendo é que separando aqui o planejamento e o projeto de novas instalações para exploração e produção de óleo e gás como foi dito pelo meu colega o Tiago ele é feito na sua fase de concepção visando a maximização do valor então resulta disso que o gás que é reinjetado ele já maximizou o valor que vai ser produzido naquele sistema de produção quer dizer se busca isso e como consequência uma parte do gás é injetado uma parte é consumido no FPSO ou na plataforma e uma parte é enviado para consumo no mercado essa parte que a gente chama exportado quando se fala exportado é exportado a partir da plataforma mas na verdade ele é conduzido até a costa processado e vendido no mercado então do ponto de vista da organização econômica isso já está maximizando o valor e inclusive participações governamentais essa é a visão que nós temos é claro que se o potencial total de produção aumentar o número de instalações total que produzem aumentar e está previsto ocorrer ao longo do tempo mesmo com a rejeição permanecendo percentualmente alta se o total de produção massica volumétrica for maior é possível que haja uma redução da importação como eu mostrei nos dados anterior a demanda também se prevê aumentar e por isso a longo prazo ou pelo menos no horizonte 2030 a nossa projeção de hoje é de que a gente permanece sendo um país importador de gás nesse horizonte 2030 tentei esclarecer não sei se respondi deputado por favor necessário eu tenho algumas perguntas com sua licença presidente se puder me dar a palavra eu agradecer por favor doutor Leio está me ouvindo bem? muito bem a primeira pergunta que eu tenho serei muito objetivo eu gostaria de conhecer o documento oficial da do conselho de direção da Petrobras localizando o Comperge em Itaboraí por que em Itaboraí? documento oficial da ata da diretoria que decide Itaboraí número um número dois eu queria conhecer como é que está o estudo ambiental do Comperge estava subjúdice e que nós discutimos uma porção de coisas interessantes o terceiro lugar eu queria saber já que estamos falando do Comperge em operações como é que vai ser feito o abastecimento de água ou Comperge água água operacional para começar e uma última pergunta uma das maiores reservas pelo que eu sei de gás natural do Brasil é do norte de Minas a região de Montes Claros eu vi uma opção de quadros do Brasil inteiro mas ninguém falou da reserva de Minas o que eu queria colocar é o seguinte se o estado do Rio está recebendo uma compensação econômica e pelo jeito vai ser toda fulcrada quase no Comperge eu gostaria de saber qual é a compensação que a Petrobras vai dar por esse passivo ambiental está tudo isso escrito não há problema então seria documento de localização do Comperge estudo ambiental do Comperge previsão de onde será captada água potável operacional industrial para o Comperge esclarecimentos sobre a localização e quaisquer outros detalhes que é a primeira vez que eu vejo um Comperge um centro desse calibre montado sem uma ferrovia de apoio que era mencionada nos documentos originais e por que eu estou dizendo isso em 1985 se não me falha a memória se descobriu que um lugar ideal no estado do Rio era Cabiunas jamais no Comperge então nós estamos discutindo gás estamos discutindo tudo isso nós temos que discutir o custo operacional de todas essas coisas inclusive um esgoto um efluente que sobe uma serra e desce uma serra um efluente de 5 quilômetros no mar como é que isso tudo vai ser contabilizado e amortizado os prejuízos da população do estado do Rio essas são as perguntas doutor Alvarez por favor que o senhor puder as perguntas que as perguntas por escrito e eu as encaminho acho que o senhor não puder formalmente a Petrobras por favor doutor Alvarez então deputado eu realmente peço que o Victor escrito se for possível para que eu passei encaminhado a pergunta específica sobre a origem da água eu posso já adiantar aqui sem prejuízo de também depois respondermos por escrito a mesma adutora que abastece a Reduc essa mesma adutora também vai fornecer o gás a água a partir do Rio Bandu para uso no polo de Itaboraí polo de Itaboraí a licença ambiental prevê esse uso as demais perguntas eu pediria que então seja encaminhado porque normalmente não teria como as informações de convite ok doutor Leves então somando por escrito para a presidência da CPI a gente encaminha formalmente a Petrobras doutor Alvaro por favor continue então deputado Luiz Paulo obrigado eu vou então entrar agora feito esse preâmbulo balanço de gás importador processo de abertura do mercado em andamento outras empresas já se instalando para também fornecer grande parte importadoras aí eu passo a mostrar aqui a lógica do preço da Petrobras para começar mostrando um histórico recente nessa figura que é vista aqui na tela agora a gente pegou o horizonte desde 2019 nós tínhamos ali de janeiro a dezembro de 2019 os chamados contratos NPPA como nós chamamos NPPA de nova política de preços que era um tipo de contrato que já vigorava alguns anos antes de 2019 e esse preço vinha ali nessa pasta mostrada no gráfico o preço inclui a molécula e o transporte que é o ponto onde nós vendemos o gasto para distribuidora é o chamado CityGate também chamamos pontos de entrega que é a separação entre o transporte e a distribuição entre dezembro de 19 e janeiro de 20 nós lançamos um novo produto comercial chamado NMG novo mercado de gás esse novo produto ele já trouxe de imediato em janeiro como aparece nas linhas amarela e cinza claro uma primeira redução ali ele tinha realmente um patamar um pouco mais baixo mas principalmente esse contrato NMG tem como característica uma velocidade de resposta mais rápida de preço o contrato anterior ele tinha o que a gente chama de amortecimento e é uma situação que você a fórmula de preço ela toma uma média de um período de 6 a 9 meses para trás então as variações nos preços internacionais ocorrem e o preço aqui varia mais lentamente depois de ouvir tanto para baixo quanto para cima depois de ouvir e discutir com os clientes com as distribuidoras nós vimos que o ideal seria reduzir um pouco esse amortecimento e assim fizemos de tal maneira que hoje no NMG os preços tomam a média do trimestre anterior imediatamente anterior esses contratos NMG todos eles eles são públicos são disponíveis no site da ANP os contratos com a distribuidora em consequência de termos feito esses contratos ali começando em janeiro de 20 e também nesse mesmo período logo depois em março ali por volta de 17 18 de março de 20 a pandemia ter se instalado com mais força no Brasil e também vimos as quedas nos preços internacionais de petróleo então os preços do gás caíram seguindo o mercado internacional chegando a acumular uma queda no ano anterior no ano passado entre dezembro de 19 e outubro de 20 de quase 50% quando medidos em dólar por milhão de BTU essa informação aqui nós chegamos inclusive a ir informando publicando ao mercado a medida que foi ocorrendo assim como fizemos quando depois o retorno das cotações internacionais e também da economia o preço começou também a retornar num patamar mais alto ainda ficando com esse reajuste que houve essa atualização de 1º de maio que representou um aumento em reais de 39% no trimestre ou 35% em dólar ele ainda está num patamar entre 8 e 10% a nossa avaliação aqui é 8,6% abaixo do que foi em janeiro de 19 mas em geral o que nós vamos perceber nesses contratos é que os preços seguem a paridade internacional buscando se manter alinhados com a paridade de importação esses contratos eles tem uma dinâmica que você contrata por um período ou seja a gente tem um prazo de duração os NMG tem prazos aí variando de 1 ano até 3 anos hoje em dia e conforme o prazo do contrato varia o preço então o contrato de 1 ano tem um preço que é 12% do Brent da cotação do Brent o contrato que até 3 anos 11,6% do Brent esse contrato como eu falei público vou passar adiante aqui deputado doutor doutor Alvaro um comentário só por favor em relação ao gráfico anterior eu acompanhei muito de perto essa questão aqui na Assembleia Legislativa o senhor está expondo veja só a Petrobras é a grande empresa mas o consumidor do lugar natural via a distribuidora é o seu João e a Dona Maria como a gente costuma dizer o cidadão médio brasileiro e aqui especificamente o cidadão médio do nosso estado do Rio de Janeiro se ele incorporou no seu consumo diário ou mensal que vai gastar imaginemos 100 reais de gás se passa um trimestre o preço aumenta para 140 reais ele não reajustou o seu salário em dólar nem com a variação do preço do barril ele passou a gastar mais 140 reais foi uma pancada de 40% aí duas questões que eu coloco para para a vossa senhoria um o gás natural não é uma commodity então não deveria estar sendo reajustado por variações cambiais dois o cidadão o cidadão reajuste seus salários no máximo pelo IPCA então isso está causando um impacto principalmente nesse período da antepandemia muito negativo para o cidadão e a Petrobras é a corresponsável por isso eu pergunto a vossa senhoria um não poderia ter na questão do reajustamento uma conta gráfica de variações positivas e negativas por trimestre para se chegar a um número de reajuste anual primeira questão dois por que não fazer o reajuste anual pelos índices que nós utilizamos o cidadão que consome esse gás natural que é o IPCA e terceiro dentro do seu gráfico quanto estaria o preço da molécula em dólar lá nos Estados Unidos faz por favor Paulo Luiz Paulo obrigado pelas perguntas eu vou se você me permite eu passo o próximo slide que até me ajuda a responder se for necessário eu retorno depois a nossa percepção é que essa figura nós comparamos o preço do gás natural com os diferentes combustíveis substitutos dele para mostrar que tem se mantido no nível de competitividade alta apesar das variações isso é uma coisa importante porque para o gás natural poder ter colocação ele tem que competir com seus substitutos em cada ramo de consumo seja na indústria no automotivo no residencial no comercial na termoeletricidade o gás compete diretamente com outros combustíveis ele não é vamos dizer assim cativo de nenhum usuário isso é uma coisa que está presente aqui e é observada o senhor perguntou também sobre a questão do tempo de amortecimento e essa questão de fazer uma variação anual ou semestral ou trimestral nós chegamos a comentar e discutir com as distribuidoras justamente depois de ouvi-las nós chegamos a essa fórmula que é um pouco mais rápida de variar porque justamente e aí na discussão que tivemos com os clientes o que aparecia ali era o seguinte quando os preços subiam e o gás ficava muito tempo por baixo demorando para acompanhar isso gerava uma situação de distorção de qualquer forma quando acontecia o oposto e isso acontecia que eram os preços das outras commodities caírem e o gás ficava lá em cima isso gerava uma pressão que era negativa para o gás então até ouvindo os clientes foi que nós buscamos reduzir essa periodicidade está certo? com relação aos consumidores residenciais hoje no Brasil inclusive também aqui no estado o consumo residencial de gás ele está em torno quando você pega o Brasil todo de um milhão e meio de metros públicos de gás por dia de um mercado total perto de 90 milhões de fato a maior parte do consumo está nos outros ramos e de qualquer forma e aí essa próxima figura eu passo que me ajuda a responder também o preço que a Petrobras vende do consumidor na verdade não é para o consumidor é para a distribuidora então no contrato que nós temos com a distribuidora nós incorporamos essas duas parcelas aqui a molécula e depois eu vou mostrar um quadro um pouco mais claro da composição do preço a molécula e o transporte aqui eu entrego o gás no setgate como a gente chamou a distribuidora acrescenta a sua margem de distribuição que é a remuneração pelos investimentos que ela fez para poder fornecer para os consumidores finais e ainda incide aqui a PIS a COFINS e o ICMS PIS e o COFINS e o ICMS essa figura aqui é de 2019 um estudo que a EPE publicou no mês de abril de 2019 aqui aproximadamente talvez aqui desses 24 15% grosso modo ou 13 dependendo do estado porque aqui é uma média para o Brasil é o ICMS e o restante deve ser a PIS e a COFINS eu estimo isso porque na verdade não possuo esse dado aberto entre ICMS e a PIS e a COFINS mas aqui a gente vê que 46% é molécula 13% o transporte 17% a distribuição 24% a PIS e a COFINS e uma outra figura que também pega a variação disso no tempo essa de uma publicação mais recente da EPE nós vemos que aquele médio lá de 46% na verdade ele varia conforme o momento então quando por exemplo no ano passado o gás teve aquela queda acabou que os outros componentes da precificação ocuparam uma parte maior do espaço porque distribuição e transporte é um componente mais fixo então quando o preço absoluto baixa ele percentualmente aumenta a participação quando o preço absoluto é maior como aqui por exemplo a molécula tem uma participação maior em todos os casos como o imposto incide de maneira percentual ele acaba tendo uma participação ali desse 24% que também faz um certo peso uma outra coisa importante para ter em mente e essa figura que eu apresento na tela tirada lá do estudo da EPE é para consumidores industriais na faixa dos 20 mil metros cúbicos seria um consumidor ali de consumo médio não é um grande consumidor e nem um pequeno mas se você pegar por exemplo um grande consumidor que tem uma escala muito grande é muito provável que para esse consumidor a parcela distribuição seja menor um percentual pegarmos um consumidor de pequeno porte como um comercial ou até mesmo residencial vamos ver que a parcela molécula vai contar como 20% por exemplo e o restante sendo distribuição e impostos então é essa visão do impacto do preço da Petrobras no Citygate do consumidor final varia muito muito mesmo e para o caso do residencial como eu falei ela é menor porque tipicamente para o residencial que é uma escala bem menor o preço da Petrobras vai corresponder talvez 20% a 30% do preço final ou até menos por que isso? porque de fato para atender consumidores de menor porte menor escala você tem que ter um investimento maior em redes mais capilarizadas tem um custo maior realmente enquanto que para outros em maior escala esses custos são menores tentei aqui abordar até aproveitando os slides que eu já possuí aqui e esse meu slide final aqui da parte de preço é para tentar sintetizar e resumir a questão da nossa metodologia que contratos hoje a Petrobras oferece no mercado e eu já trago aqui então a visão dos novos produtos que nós lançamos no dia 3 agora de maio então até o dia 2 nós tínhamos já comercializados no mercado os produtos que são o NMG que pega o ano 2022 no caso 21 e 22 e o que vai 21 a final de 23 esses produtos já existiam já eram comercializados e quando eu uso aqui o termo produto eu me refiro a um produto comercial é uma modalidade contratual para venda de gás para distribuidores nesses dois contratos a parcela molécula a parcela de molécula é vinculada à cotação do petróleo lembrando que o preço do gás conforme o regulamento da ANP ele tem que ter a parcela da molécula separada da parcela do transporte a atualização é trimestral e a parcela de transporte é definida de uma tal maneira a repassar o custo com as transportadoras nós então no dia 3 aprovamos e estamos em negociações lá com os clientes para poder ao longo dos próximos meses firmar contratos nós mantivemos esses que já existiam lançamos um produto novo com duração bem mais curta esse foi o pedido de alguns clientes que planejavam ter a possibilidade de contratar prazos menores com o intuito de uma melhor gestão de portfone para que eles possam ir tomando a decisão de eventualmente trocar o supridor ou ter outros supridores de maneira mais próxima sem se inflexibilizar foi um pedido dos clientes que nós buscamos aqui então atender também lançamos produtos de prazos mais longos e para esses novos nós mantivemos a opção de vinculação ao Brent mas também colocamos eu vou responder uma outra pergunta do senhor deputado do Henry Hub que é o preço no Hub americano a gente então inclui como opção do cliente ele pode escolher uma composição desses contratos e no caso a gente vê hoje que o preço eu vou dar alguns números que eu tenho aqui que eu li no final da semana passada mas que eles atualizam a todo momento nós temos visto o Henry Hub flutuar entre dois e meio e três dólares por milhão de BPU no período de fevereiro ele chegou a alcançar números bem mais altos que esse num dia ele deu 26 dólares mas ali foi por uma situação muito atípica causada por uma nevasca e ela inclusive alcançou regiões ao sul dos Estados Unidos até mesmo estados que não costumam ter frio tiveram e por isso ali o preço alcançou um pico muito alto mas na situação de normalidade que está acontecendo agora ele está flutuando entre dois e meio e três dólares por milhão de BPU lá dentro dos Estados Unidos lá no hub metade do nosso preço aqui não mas esse preço que eu citei deputado é no produtor aí o preço lá no cliente eu teria que somar ainda essas outras parcelas de transporte distribuição e importe eu não saberia dizer números exatos mas se for um cliente por exemplo no próprio estado do Texas ou da Louisiana o Henry Hub é um hub físico localizado no estado da Louisiana que é muito próximo ao Texas que é um grande mercado de gás ali você tem redes bem desenvolvidas talvez o preço do mercado final chegue a 4, 5 dólares ou menos que isso tá se for no nordeste dos Estados Unidos por exemplo ou mais ao norte encontram-se preços mais altos provavelmente tá porque está mais distante também ali de qualquer maneira qual seria o custo para alguém poder tomar gás nos Estados Unidos e trazer para o Brasil ele teria que então comprar nesse hub transportar até a costa no Golfo do México liquefazer para fazer isso ele teria que então contratar uma planta de liquefação não vai com esse raciocínio porque nós não vamos comprar gás nos Estados Unidos é só para dizer ao senhor que o nosso Texas é o estado do Rio de Janeiro só isso para ver similaridade nós não vamos trazer a gente quer trazer hoje por sinal hoje é o estado Rio de Janeiro nosso Texas é aqui e pelo que eu vi o preço lá é mais barato né e aí outras referências que eu poderia passar hoje também como preço na Europa e na Ásia hoje no curto prazo está na faixa entre 9 e 10 dólares por nome de BTU a molécula apenas nesse momento e entre as fontes de GNL que a Petrobras usa para poder fornecer ao mercado inclui inclusive GNL produzido nos Estados Unidos atualmente mas voltando aqui a questão dos produtos que nós lançamos aqui é uma lógica de poder oferecer aos clientes mais opções e aí nós vamos entabular negociações com esses clientes ao longo desse ano aqueles que tiverem interesse para podermos então fechar contratos com esses clientes para continuação a partir de janeiro de 22 a vigência temos notícia também de que há outros produtores importadores já também negociando contratos com distribuidoras no Brasil para vigência também a partir do próximo ano esse aqui é o meu último slide sobre essa parte da exposição da metodologia da precificação eu aproveitei para já dar a notícia aqui um pouco mais de detalhe dos novos produtos que nós recém lançamos e aqui encerro então essa exposição eu lhe agradeço a sua preleção evidentemente tenho minhas discordâncias profundas tanto com o preço da molécula quanto da fórmula de reajustamento mas também não considero com a CPI a nós ficarmos discutindo as visões de cada um para a gente agir para minimizar esses impactos negativos queria ir para a fase de perguntas eu tenho uma série de perguntas a fazer mas queria queria iniciar deputado Marcio Pacheco também presente eu queria primeiro estou presente aqui tá já desde o início acompanhei todas as apresentações obrigado deputado Marcio Pacheco primeiro eu perguntaria a secretaria de fazenda se ela tem alguma questão para querer perguntar qualquer um dos três expositores podia tirar a projeção da tela por favor isso doutor Alvarez deixar aqui com nossa assessoria as três projeções por favor tirar da tela boa tarde já né deputado Alves falou aqui é o Alex depois eu até vou passar para o Fortunato para ver se eles querem fazer alguma pergunta em relação às apresentações eu tinha algumas dúvidas uma em relação a questão do abandono por exemplo quando esses campos são vendidos né como é que isso é tratado é nessa possível venda se isso é retirado volta depreciado ou tem algum retorno para o estado do do Rio de Janeiro né ontem eu li algumas reportagens de que vai ter foram vendidos alguns passados a um terceiro alguns postos plataformas na bacia de campos enfim com alguns milhões de reais eu queria também saber se isso vai ser deduzido da participação especial né se isso vai ser encarado como um bônus de assinatura ou algo parecido e possivelmente deduzido que isso pode impactar o fluxo financeiro do estado do Rio de Janeiro então assim por hora eu teria essas duas perguntas e passo ao Fortunato né para ele fazer os questionamentos também pela Cefaz que ele é o nosso especialista aqui morre no setor de petróleo né por favor doutor Fortunato se tiver alguma questão é agora deputado é no primeiro apresentação da Petrobras foi falado sobre algumas questões da depreciação e assim bom resumo né eles mostram duas metodologias onde uma era linear e a outra com o tempo e não faz assim não compreendi o que aconteceu justamente no período de alvo né da CPI porque aparentemente né a divergência que os senhores encontraram estaria num campo de participação especial e aparentemente foi um gasto de depreciação então pela apresentação dele da Petrobras não me pareceu claro que isso fosse possível né uma grande divergência comparando um trimestre com o outro dada a metodologia que eles colocaram ali me parece sim que foi feita alguma reavaliação alguma coisa extraordinária essa é a minha pergunta o que aconteceu referente ao primeiro trimestre 2000 último trimestre 2019 e último trimestre 2020 nas participações especiais em especial o gasto de depreciação ok doutor Gadelha por favor não sei se é doutor Gadelha que vai conduzir doutor Álvaro ou doutor Thiago quem vai responder vai fazer bom eu posso responder deputado Luiz Paulo obrigado pelas perguntas Alex e e Fortunato com relação a provisão de abandono se eu entendi bem Alex no caso de um desinvestimento o adquirente toma para si as provisões que vem sendo amortizadas e deduzidas da PE sobretudo se houver pagamento de PE em relação aos campos desinvestidos então da mesma forma a questão colocada pelo deputado Luiz Paulo quando e durante a apresentação no tocante a eventuais diferenças as alienações do ativo ao final da sua vida útil isso vai ver o adquirente daqueles ativos portanto agora claro se aquele campo de novo paga ou continua pagando PE ele vai tomar para si o valor da provisão de abandono aprovada pela ANP com relação eu vou passar a pergunta do Fortunato que é com relação a depreciação a gente procurou aqui extrapolar explorar Fortunato métodos de quantificação da despesa de depreciação a depender da natureza do ativo então o que a gente falou é conceitualmente você tem depreciações quantificadas a partir de taxas que ou são lineares ou são por unidades produzidas não houve aqui particularmente nessa apresentação de hoje qualquer avaliação sobre um período ou outro um detalhamento ilustrativo se eu entendi bem da sua questão e aí eu me volto a apresentação do dia 24 de maio na semana passada quando nós procuramos esclarecer as razões pelas quais houve a redução do valor da PE paga no comparativo do quarto tri de 20 com o quarto tri de 19 e dentre as justificativas está a redução da produção no quarto tri em razão das paradas de produção programadas para o campo de Tupi sobretudo mas também em menor monta para o campo de Marlim e tivemos também aumento de gastos fruto de variação cambial como decorrência da nacionalização de equipamentos sujeitos ao repetro que migraram para o repetro na medida em que quando da sua nacionalização o dólar apreciado fez com que eu tivesse um aumento da base contábil daquele ativo e consequentemente isso gerou reflexos na depreciação eu não sei se você puder Alex eu concluí a resposta a terceira em relação ao Fortunato mas eu não entendi bem a tua segunda pergunta sobre dedutibilidade na PE de gastos que foram divulgados por favor se puder repetir o que que acontece ontem saiu uma matéria no jornal da região de Campos que vão ser feitos reinvestimentos na região da Bacia de Campos e aí foram compradas agora não lembro o nome das empresas pagou 400 milhões 500 milhões por algumas plataformas da Petrobras e aí a dúvida é isso vai ser deduzido da PE porque isso pode impactar o fluxo de caixa como se fosse um bônus de assinatura mas não é um bônus de assinatura enfim essa era uma parte a outra que você acabou respondendo a questão da provisão mas por exemplo quando se vende esse campo vocês receberam dinheiro estava lá provisionado a empresa daqui para frente ok ela vai continuar fazendo lá o investimento dela etc mas na minha visão existe uma conta de chegada do que foi do que vocês receberam na venda não teria nenhum ajuste que tivesse que ser como se fosse um crédito a pago de PE nessas provisões era só isso pode ser um assunto até que tenha que ser um pouco mais debatido à frente mas a dúvida era isso por exemplo a empresa que segue eu sei que ela segue com direito ela vai fazer as provisões dela para fazer esse abatimento do abandono mas em relação o que vocês fizeram e o que se recebeu pode ser que tenha um encontro de contas aqui então foram só essas duas questões Joia Alex obrigado com relação a essa última o valor auferido pela empresa em razão da rentabilidade daquele ativo daquele campo que ela deixa de incorrer futuramente ele é precificado e consequentemente isso não traz nenhum na nossa visão impacto na PE já paga para aquele campo ou royalties como o que é efetivamente a rentabilidade daquele ativo ela deixa ela fica futuramente para o próximo adquiriente e ele fará então os recolhimentos das participações governamentais devidas a partir daquele momento então não vejo a gente pode explorar isso depois até nas nossas discussões periódicas sobre esses reflexos com relação a verdadeira mas também o adquirinte não vai querer abater esse preço das PES porque senão a gente perde nas duas pontas deu para entender o que estou falando aí o adquirinte vai dizer bom se eu gastei 500 milhões comprando a Petrobras então também vou abater isso ao longo da vida útil que ainda nos resta aí nós vamos perder em duas contas posso fazer uma pergunta também deputado Luiz Paulo pode deixar posso? pode ok então somando boa tarde a todos obrigada pela apresentação da Petrobras bastante completa eu parabenizo também a questão do injeção de gás feita lá pelo Tiago mas eu queria me somar aí a Cefaz nessa dúvida né vocês imaginam que a gente possa ter um campo por exemplo que vai ser vendido com o terceiro e esse terceiro operando a menores custos vai fazer a sua garantia de abandono para a Agência Nacional do Petróleo né então ele estima o valor da desativação do Cão que tem tudo para ser menor do que a anterior né e aí ele vai ser obrigado a fornecer garantias reais de abandono obviamente que ao fornecer as garantias reais de abandono no valor de 100% ele vai querer depreciar essas instalações no valor de 100% e aqui surge a primeira a primeira e a segunda questão a primeira é como fazer com uma depreciação que vai ser menor do que a anterior quando existiu uma provisão de abandono desde o início considerando um valor maior que não se verificou como é que se estorna isso né e a segunda coisa é a partir de que momento que esse novo operador terá direito de abater os custos da base de cálculo da participação especial quando ele se torna 100% responsável pela garantia de abandono que precisa ser inclusive financeiro e tem um custo alto né então essas são as duas perguntas que eu queria deixar aqui para vocês doutor Gadelho a palavra é sua bom muito bem então acho que com relação ao custo de aquisição no processo de desinvestimento eu quero crer que cabe nós não estamos nessa situação eu não tenho essa resposta se o adquirente vai ou não deduzir estes valores correspondentes ao custo de aquisição acho que melhor dirá as empresas que se encontram nessa situação eu não posso falar por elas com relação às indagações da doutora Magda a provisão de abandono eu acho que ela converge né esse cotejo entre o valor efetivamente incorrido ao final e o valor provisionado acredito também e aqui não é querer me distanciar da resposta mas eu acho que a ANP pode esclarecer com mais detenção essa questão bem como o momento na medida em que envolve terceiros então acho que seria inadequado da minha parte dizer o que terceiros poderão ou não fazer em relação a esse gasto eu gostaria deputado Luiz Paulo não deputado Marcos deputado Luiz Paulo eu queria só informar vossa excelência que eu também vou precisar me ausentar agora e a equipe a minha equipe da relatoria acompanharão e continuarão acompanhando nossas perguntas todas serão feitas formalmente para vossa excelência das apresentações que foram realizadas agora obrigado deputado Márcio o senhor continua me devendo uma reunião vamos marcar depois eu falo com o senhor eu queria a presença da ANP para responder as questões que foram levantadas tanto minha quanto a da fazenda como a deputada da doutora Magda por favor a ANP você ouviu as perguntas ouvi sim senão a gente repete então em relação a a validação do provisionamento que abandonou ao final do da vida útil do campo quando ele for abandonado vai ser realizado no ponto de contas entre o que foi provisionado ao longo do tempo e o que foi realmente efetivado como 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 a gente não teve um caso de um abandono do campo avador do UPE que tem sido efetivado efetuado esse encontro de contas mas ele tem que ser realizado quando for totalmente abandonado e até o levantamento de todos os cursos realizados eu perguntei se nós vamos também perder uma com a possibilidade dos adquirintes quererem abater ao longo dos trimestres o valor que eles pagaram a Petrobras para adquirir os campos na bacia de campo o valor que eles pagaram para a Petrobras para adquirir os campos eles não são detutivos só muitos custos de operação e desenvolvimento do campo não são detutivos isso era registrado doutora Magna a senhora considera que a sua resposta tenha sido dada não não considero não deputado vamos lá cada campo tem o seu plano de desenvolvimento e como a Petrobras mencionou ele tem uma expectativa de custo de abandono determinada no plano de desenvolvimento vamos lá nós estávamos há 10 anos atrás com um preço de petróleo a mais de 100 dólares por barril esse valor é muito diferente hoje o que leva as empresas a estarem com uma uma diferença muito grande em termos de previsão de abandono certo então serviços caíram os custos em geral caíram e essa coisa tudo então se espera que haja uma atualização desses planos de desenvolvimento com novos valores de provisionamento de abandono nesse momento já aparece aí uma diferença eu não estou nem dizendo dos campos vendidos mas eu estou dizendo de todos eles de provisionamento de abandono não tem sentido você ter provisionamento de abandono calculados custos quando o petróleo era 100 dólares 140 dólares e esses mesmos provisionamentos de abandono estarem sendo utilizados agora também não tem sentido sob o meu ponto de vista que um novo entrante arque com valores de provisionamento de abandono lá de trás quando na verdade os custos deles são inferiores e a garantia de abandono que ele se compromete a dar para a INP é reconhecidamente reduzida me parece também que existe uma incerteza grande até por conta desse encontro de contas no colo da Petrobras eu acho que isso daí gera para a Petrobras uma incerteza grande com um volume de dinheiro que ninguém sabe quanto será e que em termos de risco para a empresa também é elevado então eu acho que essa questão aí essa questão do provisionamento de abandono precisa ser tratada não só em benefício do estado do Rio de Janeiro mas em vista da segurança de negócio da própria Petrobras eu acho que tem aí elementos importantes para serem discutidos e não tenho dúvida que de 100 dólares 140 dólares por barril para hoje uma alteração de provisionamento de abandono seria significativa sim se isso não tivesse sendo feito e impacta sim a receita do estado do Rio de Janeiro doutora Mayra eu vou passar a sua pergunta novamente para a INP porque o representante da INP disse que havia uma hipótese do encontro de contas então eu queria que ele explicasse melhor que hipótese é essa se a consideração da depreciação do valor do dólar não levaria a um estorno de abatimento feito em excesso na participação especial por favor doutor Tiago Tiago né desculpe a INP isso Tiago Tiago o ponto de contas é verificar exatamente o que foi efetivamente gasto com esse abandono do campo e comparar com o valor que foi provisionado ao longo da vida útil embora a provisão ela tenha como base o valor em dólar ela é trazida para real a cada trimestre de produção então a dedução ocorre em real a cada trimestre e posteriormente vai ser validado com o gasto que vai ser efetuado no normal do campo pergunta doutora Magra se atendeu ou não a resposta acho que nós vamos ter que discutir isso mais a fundo doutora Magra eu pedi um favor a vossa senhoria da forma bem detalhada que a senhora colocou a pergunta eu queria que a senhora por favor nos encaminhasse por escrito porque essa resposta e também a resposta é que não há previsão de abatimento do valor de compra eu gostaria de ter essas respostas por escrito para ficar devidamente documentado e depois a gente caminhar a secretaria de fazenda pode ser doutora Magra pode ser sim deputado eu agradeço a senhora ainda dá até fazer uma pergunta deputado aí deputado Mauro vai dar tempo para todo mundo fazer pergunta eu não estou confondo só seguindo aqui eu queria perguntar se a NP ficou com alguma dúvida em relação às exposições da Petrobras e quer fazer levantar alguma questão não tem não tem é que a a sua voz não sai muito bem porque só está muito longe do microfone talvez mas já entendi que você não tem nesse momento nenhum questionamento mas eu votei em relação a NP já já eu queria agora para esgotar assessoria fiscal é doutor Mauro Osório por favor eu gostaria de perguntar acho que aí para a Petrobras na verdade com a Rota 3 vai aumentar em tese pelo menos a capacidade de escoamento de gás natural do pré-sal se a partir de 2022 a Petrobras pretende ampliar o escoamento de gás natural do pré-sal usando toda a capacidade que já tem da Rota 1 e 2 e mais da Rota 3 doutor Gadelha Oi doutor Mauro Osório deputado Luiz Paulo eu passo a palavra ao Álvaro eu acho que esse tema foi abordado na apresentação dele ele pode complementar tá bom doutor Mauro Osório por favor Álvaro ok obrigado assim a gente tem a previsão de que com a entrada da Rota 3 nós vamos ter um aumento da entrada de gás por essa rota né e com isso não chegaremos a saturar por todos os momentos mas vamos usar boa parte dessa capacidade e uma parte grande dessa entrada de gás que vem pela Rota 3 ela vai também servir pra poder compensar a redução por declínio natural de outras outras produções de gás que existem ao redor do Brasil né de gás que de campos do pós-sal que já produzem há muitos anos de tal maneira que a projeção nossa aí de entrada de gás global né do país de gás doméstico permanece tem um leve aumento mas permanece mais ou menos estável pelos próximos anos que foi uma informação que eu acabei apresentando numa das figuras que eu mostrei naquele balanço de oferta e demanda tá agora isso não vai de alguma forma diminuir a produtividade então na exploração do pré-sal porque o argumento de vocês é que o gás que vocês estão usando isso é todo necessário para manter a tua produtividade e produção de petróleo essa produtividade ou essa produção ela vai tender a cair com essa rota 3 só usar mais água eu vou eu vou passar para o Thiago me complementar aqui mas a gente tem aí né Thiago previsão de entrada de unidades de produção que vão aumentar a produção aí pelos próximos anos passa o Thiago aqui para me complementar tá bom obrigado exatamente isso a gente tem uma série de unidades sentando agora no período aí do 22 a partir de 2022 e tem várias unidades que estão rampando também né que estão aumentando o nível de produção na medida que a gente está interligando novos pós das unidades então realmente a gente vai continuar tendo uma parcela de gases sem reinjetados de forma que não vai haver impacto em produção como eu comentei a estratégia de reinjeção de gases justamente aproveitar o máximo do recurso mineral lá no caso do petróleo acho que proporcionalmente vai tender a cair né não não porque vão ter áreas que tem uma razão gasóleo maior então acaba que aí a gente tem que vai ter gás que vai ser reinjetado vai ter uma parcela que vai vão entrar mais campos né quando a gente fala assim vão entrar mais campos e aí consequentemente a produção de gás vai ser aumentada né de forma que sim mas a reinjeção em tese também aumenta na mesma proporção ou não sim ela ela aumenta não sei se na mesma proporção né eu acho o Alvo chegou a mostrar alguns dados né de projeção de reinjeção de gás mas alguns projetos vão ter reinjeção exportação máxima ou outros vão ter reinjeção um pouco mais pronunciado de forma que a relação deve se manter muito parecida obrigado doutor Mauro Osório nada pergunto se é um Petro tem alguma questão a levantar sim gostaria o Petro gostaria de fazer uma pergunta por favor na verdade duas perguntas né primeira pergunta na verdade eu acho que é mais para a INP do que até para a própria Petrobras com relação a provisão de gastos com abandono conforme está lá no artigo 13 inciso 3 da resolução ANP 12 de 2014 salvo melhor juízo nem a referida resolução nem o decreto 2705 de 98 trazem o procedimento a ser realizado referente a provisão de gastos com abandono caso o contrato a ser cedido no caso do campo produtor esteja ainda em fase de produção qual o melhor procedimento qual o procedimento na verdade adotado pela INP quanto aos valores provisionados pela concessionária sedente aí abatidos na participação especial ao longo dos trimestres de produção do campo e não efetivamente incorridos a concessionária devolve estes valores à INP a empresa que recebe a sessão de direito apropria-se destes gastos porém não realiza descontos futuros ao longo da nova etapa de produção do campo como que isso é feito uma das únicas referências sobre o assunto que temos conhecimento está no artigo 28 parágrafo 11 do decreto 2705 de 98 que diz abre aspas no caso de extinção ou transferência da concessão o concessionário efetuará o pagamento pela ocupação ou retenção diária no ato da assinatura do respectivo evento porém isso na produção e nada diz com relação a isso que foi objeto da pergunta que eu acabei de fazer essa é uma primeira pergunta o deputado prefere dar a espada para responder ou fazer logo a segunda pergunta não 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 vamos para que a pergunta é grande senão o outro lado não consegue aprender por favor a agência nacional de petróleo doutor Thiago oi 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 ouviu a pergunta oi eu ouvi sobre a questão da provisão do abandono quando tem uma sessão se esse valor é transferido ou vai passar o valor que vai ser utilizado nesse ponto de encontro é o valor que foi provisionado ao longo de todo o contrato, incluindo o que foi decidido de uma empresa para outra. A gente vai fazer o somatório de todo esse valor que foi provisionado ao longo da vida útil do contrato e fazer o encontro de contas com o valor que vai ser despendido pelo concessionário que está realizando a atividade de abandono do campo. Se a diferença desse valor entre um concessionário e o outro fica numa negociação particular dele. A gente confere tudo o que foi deduzido no campo, não no concessionário, com o que foi efetivamente gasto no campo com o abandono. Em relação à questão da taxa de redenção, eu dei uma falhada aqui, se lhe pudesse responder a que foi colocado. Dr. Marcelo Néstor, coloca a sua segunda questão e o que o senhor não entendeu da primeira, o senhor repete para o nosso Dr. Thiago do ANP responder, por favor. A segunda questão, no caso, já é uma questão até própria para a Petrobras. Na apresentação realizada no dia 24 de 5, a esta mesma CPI, a Petrobras, através da apresentação realizada pelo senhor Gadelha, que se encontra presente, prestou esclarecimento sobre a baixa por pagamentos indevidos na aquisição de ativos imobilizados, registrada em 2014 pela Petrobras, no valor de 1,25 bilhões na área de AIP. Porém, o valor reportado pela Petrobras no seu balanço do terceiro trimestre de 2014 é de 1,88 bilhões para a área de negócios de AIP, que é correspondente a 3% do valor total dos contratos com pagamentos indevidos no valor de R$ 62,67 bilhões. Portanto, senhor deputado, gostaríamos que a Petrobras nos respondesse se os valores informados no balanço à época estão incorretos ou foram atualizados e recalculados. Além disso, nesta mesma apresentação, no dia 24 de 5 também, a essa CPI, a Petrobras também prestou esclarecimento sobre a baixa por pagamento devido à aquisição de ativos imobilizados, registrado em 2014 pela Petrobras. Como o caso envolve apenas a aquisição de ativos, somente recai sobre eles a depreciação, que impactou o pagamento das PRs e que, segundo o que foi apresentado, o valor já foi apurado. Porém, consta do relatório final da CPI da Petrobras, realizado pela Câmara dos Deputados em 2015, um subrelatório da terceira subrelatoria sobre o superfatoramento no afrentamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, com contratos com a empresa SBM Offshore. Gostaríamos, então, que o senhor Gadelha nos informasse se a Petrobras apurou, se, de fato, este superfatoramento ocorreu no serviço de afrentamento e, em caso positivo, se este superfatoramento impactou na redução do pagamento das participações especiais pagas ao Estado do Rio de Janeiro e aos seus municípios. E qual seria, então, a estimativa de valor deste superfatoramento, já que o percentual deste valor, poderíamos considerar 3% ativo de exemplo, seria batido em sua integralidade no pagamento das PRs e não apenas uma parte, a depreciação, como no caso da aquisição dos ativos mencionados. Doutor Marcelo, a sua pergunta é oportuna? Claro que vou passar para o doutor Gadelha, mas, de antemão, já vou lhe dizer que o doutor Gadelha não vai conseguir responder. Eu gostaria que o senhor detalhasse ela por escrito para a gente encaminhar, porque ele não tem esses números à mão nesse momento. Mas, de qualquer forma, ele não passa... Toda a gente caminha, não é? Sem problema. A primeira e a segunda, doutor Marcelo, a de Lourdes, por favor. Estou passando ao doutor Gadelha agora. Muito bem, deputado Luiz Paulo. Esclarecendo, não há erro na escrituração contábil da Petrobras nas demonstrações financeiras. 1,88 e não 1,25 adicionam valores correspondentes a ativos de empresas do sistema, cujos contratos também foram referenciados nos depoimentos da Operação Lava Jato. Então, 1,25 bilhão é o valor do ativo que foi indevidamente lançado, considerando a metodologia apresentada no dia 24, correspondente a lançamentos que poderiam gerar como base reflexos na PE. Esse é o ponto. Não há... Então, esse delta entre 1,88 e 1,25 por representar valores associados ou dissociados da Petrobras, eles não teriam reflexos na PE. Com relação à segunda parte da pergunta, doutor Marcelo, eu tratei na minha exposição de gastos relativos a ativos. Eu peço, então, por gentileza que encarinhem essa pergunta que a gente vai elaborar a resposta por escrito. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Marcelo. Eu argôo ao Ministério Público Estadual se tem alguma pergunta a fazer, se ainda tiver aqui presente. Boa tarde, deputado. Sim, estou aqui presente. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelos esclarecimentos, pessoal da Petrobras. Eu ainda tenho, não sei se está dentro do escopo dessa CPI, mas eu ainda tenho dúvida em relação ao exercício de 2016 e uma preocupação relacionada até ao prazo decadencial. Então, eu não sei se a Petrobras já detalhou, se não detalhou, poderia detalhar as deduções que foram feitas no exercício de 2016. O Ministério Público, inclusive, tem um inquérito civil que trata desse tema e seria importante para instruir essa investigação. Doutora Carina, o prazo decadencial não acabou, é 10 anos. Sim, então, mas para a gente poder já, enfim, evoluir aí na investigação e buscar informação a respeito desse período, porque é até onde eu vi que a CPI está falando do último exercício, não é isso? Em comparação. Não, olha só, deixa eu aqui explicar. Inicialmente, inicialmente, imaginávamos que o prazo decadencial fazendo uma alusão às questões tributárias fosse um inquérito. E, ainda antes de aprovar a CPI, verificamos que o prazo decadencial era 10 anos. Então, a CPI está trabalhando com prazo decadencial de 10 anos. De 10 anos. Então, está incluído o exercício de 2016 no escopo da CPI. Ótimo. Então, eu gostaria que houvesse detalhamento desse período das deduções que foram feitas nesse exercício, porque elas foram bastante impactantes para o estado do Rio de Janeiro. E a outra questão diz respeito àquela questão que foi abordada em relação à pesquisa e desenvolvimento, as deduções que são feitas em relação à pesquisa e desenvolvimento. E a minha questão não diz respeito à dedução especificamente, mas aos projetos em si, porque nós sabemos que o mundo está buscando a transição da matriz energética, os países desenvolvidos estão buscando substituir as fontes mais poluentes. E aí, eu queria saber se a Petrobras tem projetos específicos voltados para a otimização, maximização da produção dos campos maduros, especialmente, para poder aproveitar esse potencial energético que o Brasil tem e contribuir também com as receitas do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a minha pergunta e a outra também, quais são os projetos voltados também, já se falou bastante aqui a respeito do gás, mas eu quero saber a respeito dos projetos de desenvolvimento de pesquisa em si para que possa ser acompanhada essa transição da matriz energética. Obrigado, doutora Karine. Doutor Gadeira, se o senhor puder... Claro, obrigado, deputado Luiz Paulo. Em relação à dedutibilidade de 2016, a gente tem que lembrar que ela se deu, ou melhor, ela distorceu, ela foi distorcida em razão da dedutibilidade do gasto exploratório acumulado até aquele momento e desovado no terceiro trimestre de 2016. 3 bilhões de reais. Desculpa, deputado Luiz Paulo, 4 bilhões naquele trimestre relativo a... No meu apontamento, eu tenho 6. Não, de gastos exploratórios, mas a gente pode ver isso e compartilhar com o senhor enviando, então, esses gastos, digamos, exploratórios e os demais gastos que foram encorridos e deduzidos na pé no ano de 2016, compartilhando aí com a comissão. Só para não se perder, doutora Karine, em relação aos gastos de 2016, para não ter diversas pessoas perguntando, eu também tenho muitas dúvidas sobre isso, eu gostaria que a senhora formalizasse aqui para a presidência da CPI a pergunta de forma detalhada, que a gente encaminha para a Petrobras e concomitantemente para a NP. Perfeitamente, deputado, vou encaminhar. Agradeço. Doutor Gadelha, por favor. Não, perfeito. E com relação aos investimentos em P&D, a gente explicou também aqui no dia 24, são investimentos, são mais de mil, enfim, convênios atualmente em curso associados a centros de pesquisa localizados no Rio ou fora do Rio, porque se busca, claro, a excelência técnica e muitas vezes a gente também consegue, dependendo do projeto que se quer desenvolver, respostas fruto de outras instituições que não estão localizadas no Rio. Mas, sim, um dos fatores para a decisão são justamente aqueles que envolvem meio ambiente, sustentabilidade, que são valores pelos quais a gente prima conforme a gente tem destacado aí nas nossas apresentações nos últimos meses. Então, sim, é um fator de análise e a gente pode encaminhar também a essa CPI a relação dos convênios atualmente celebrados com as instituições de pesquisa. Agradeço, Dr. Jadelha. Eu só queria dizer à Dra. Karine que já está constatado pela CPI que havia um conselho tecnológico, reitores, que decidiam as prioridades junto com as concessionárias, as prioridades desse investimento para envolver as pesquisas, ciência e tecnologia, etc., etc. E, infelizmente, isso acabou. Uma das coisas que a gente vai propor é retomar para que isso seja decisões integradas a favor das concessionárias, a favor do Brasil e a favor do Estado do Rio de Janeiro. Tem toda a razão. Eu agradeço as suas perguntas. Eu queria só dar uma explicação. Nós convidamos agora também o Ministério Público Federal para fazer parte. Convidamos na outra semana. E hoje ele já mandou um representante que foi o procurador, Dr. Luiz Cláudio Leibas. Porque entendemos que se há abatimento a maior em participação especial, também prejudica a União, que é dona de 50% disso. Então, a área também de competência também seria do Ministério Público Federal. Por isso, também o convite. Antes de eu fazer minhas perguntas, eu perguntaria se o representante da CINFERGIO quer levantar alguma questão. Dr. Alexandre, se ainda estiver aí. Boa tarde, deputado. As minhas questões já foram colocadas pelos meus colegas da CEPAS. Eu vou me privar nesse momento. Obrigado. Dr. Luiz Cláudio Leibas disse que tinha que se retirar às 13 horas. Eu pergunto se ele ainda está presente. Eu estou presente, posso ficar até às 14 horas, não há problema. Mas eu troco a permissão de presença por uma pergunta à Petrobras que ficou aqui na minha cabeça. Se me permitirem. o nosso representante disse que o problema da água potável do Comperge vai ser utilizado à adutora do Guandu. Isso implica na construção de uma adutora de 40 quilômetros, pelo menos, e sacrificar mais o Guandu onde vem a água de milhões de pessoas do Rio de Janeiro. Isso me preocupa agora, já que é a questão colocada em mexer na captação de águas da cidade do Rio de Janeiro da área metropolitana. Eu acho que isso tem que ser esclarecido. Ainda mais agora que se fala tanto em privatização da CEDAE. Quem vai pagar? Como? O que vai acontecer? Eu gostaria que fosse requisitado pela comissão, primeiro, o esclarecimento da Petrobras mínimo agora, sobre esse projeto da adutora e que fase está. Se já é definitiva essa opção. E, segundo, com calma, o projeto dela, detalhado, orçamento e prazo de conclusão. E, principalmente, a garantia que o abastecimento humano da cidade do Rio de Janeiro não vai sofrer prejuízo para o vazão, quando já está tão sacrificado. Doutor Leijos, eu gostaria que o senhor mandasse também essa escrita, porque nós teríamos, para entender, a adutora já estaria levando a água até o complexo. Dois, se isso vai... prejudicar o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, quem vai ter que nos responder é a CEDAI. Eu vou ter que abrir, porque a Petrobras, nesse caso aí, é consumidora. E, tendo em vez, para a modelagem da privatização, que já foi feita a licitação, entendo eu, mas a CEDAI que tem que responder, quem vai vender água para o complexo é a CEDAI-água, e não mais a CEDAI-água e esgoto, ao preço que está estipulado no novo edital. Então, a gente tem atores distintos, eu tenho que abrir para dois atores distintos. Justamente, o objetivo é abrir a discussão, para que essas coisas não fiquem ocultas, como tem ficado até hoje. Paulo, Paulo, gostaria de esclarecer a pergunta do Dr. Leivas. Perfeitamente, pessoal. Eu pedi um esclarecimento, ainda que fosse breve aqui, sem prejuízo de outros. Eu gostaria de esclarecer que, na verdade, nós vamos usar água de reúso, vai haver adequações na Reduc, para permitir uma redução de consumo e o envio dessa água, então, de reúso para uso no gás lube. Quando eu me referi à adutora, eu estava falando da adutora que já existe e liga a Reduc para abastecimento do guandu. A conexão da Reduc com o gás lube vai permitir o uso dessa água de reúso. Talvez eu não tenha sido tão claro aí, o que é construção nova é a conexão entre Reduc e gás lube. Está claro, doutor. Não foi claro, mas, independente disso, fico à disposição. Está claro, porque eu já tinha lá em outra CPI, a CPI da perda de receita e também a CPI da crise hídrica presidir, nós levantamos a questão e o presidente da época que eu acho que era o deputado Wagner, 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 que esclareceu que seria a água do reúso, mas também não estava definindo naquela época o caminho, a trajetória dessas adutores. Então, só está esclarecendo que será o mesmo duto que leva a água para a Reduc e que construirá um duto novo até a Open Terra. Mas, de qualquer jeito, vamos botar isso no papel para ficar tudo devidamente assentado. Muito obrigado, doutor Leiva, pela sua participação. Antes de eu fazer minhas perguntas, eu arguo se eu esqueci de alguém para perguntar, inclusive, se tem algum deputado que queira fazer uma nova arguição. Deputado de Volta. Ah, Paulo Henrique. Presidente, Paulo Henrique. Faz favor, nosso procurador do Estado. Eu tenho duas perguntas, eu tenho várias, mas eu vou tentar resumir aqui em duas questões. Uma é relacionada aos depósitos judiciais vinculados aos supostos campos de Lula, ou Tupi, como passou a ser chamado, Tupi e Sernambi, Tartaruga Verde, Tartaruga Mestiça. São depósitos que hoje chegam ao valor de 1,4 bi. E eu gostaria de saber se em relação aos gastos que são depreciados, se a Petrobras ela faz uma divisão entre esses campos, ou seja, ela entende que são campos separados, então, se ela faz uma dedução separada também em relação a Tupi e Sernambi, Tartaruga Verde, Tartaruga Mestiça, exatamente para chegar no valor que ela entende devido, no valor que ela entende que tem que fazer o depósito judicial. Essa é a minha primeira pergunta. Só um minutinho. Essa pergunta eu também ia fazer porque eu recebi um documento da Fazenda e queria só adendar a seguinte questão ao doutor Gadelho. Ora, já foi reconhecida em segundo semestre de 2020 que há uma dívida da Petrobras que está em processo judicial tanto do campo de Lula, como bem disse aqui o doutor Paulo Henrique, quanto Tartaruga Verde, a preço de segundo semestre de 2020 de 1,15 bilhões. A pergunta que eu adendaria em relação ao doutor Paulo Henrique Manier é porque os senhores não pagam. Continua com a demanda daquilo que é devido e aí, evidentemente, lesando os costos do Estado e empurrando isso no tempo. Então, eu só adicionaria porque não pagar logo. Continua, doutor Paulo Henrique. Perfeito. Inclusive, o fato de estar sendo depositado, a União acaba utilizando 100% do valor, porque o dinheiro é repassado direto para o Tesouro Nacional. A União recebe 100%, utiliza 100% e o Estado fica sem ver nada disso aí. A segunda questão foi, inclusive, uma pergunta que o senhor presidente fez no dia 24, que era a diferenciação entre o critério de apropriação inicial dos gastos e o critério de rateio. Não ficou muito bem, não ficou claro para mim, se o doutor Cristiano pudesse responder, eu entendi que inicialmente um valor de um serviço ou de um gasto em pool, ele primeiro, ele era com algum critério estabelecido pela empresa, um critério que não é regulado pela NP, ela faz esse desmembramento, essa distribuição do gasto entre alguns equipamentos, algumas instalações. No exemplo dado, foi uma plataforma, então, se um determinado gasto de navegação, de embarcação, era gasto em mais de uma plataforma, esse gasto era dividido por um critério da empresa entre essas plataformas. Se essas plataformas, depois, elas servissem a mais de um campo, aí ia ter um critério de rateio para distribuir o valor desses gastos, aí sim, entre os campos. Então, só queria voltar nesse detalhe dessa apresentação para entender como é que a Petrobras efetivamente faz a distribuição dos gastos em pool. Muito bem, obrigado pelas perguntas, procurador Paulo Henrique. Em relação à primeira, a gente sempre tem que lembrar que existe um contencioso em que há um numérito, uma discussão a respeito se os campos, as áreas devem ou não estar unificadas, conforme definido pela agência. Esse contencioso, em relação à parte incontroversa, a companhia faz os recolhimentos integralmente, conforme apurado. com relação à parte controversa, a companhia faz os depósitos, conforme decisão judicial que assim lhe permitiu e que tem por objetivo resguardar a companhia ante a ausência de um mecanismo regulamentado de eventual compensação com receita de royalties e participações especiais de outros campos localizados no estado do Rio ou não. Essa ausência de regulamentação nos faz enxergar a necessidade de, para a parte controversa, efetuar os depósitos. Ainda nesse tocante, apenas explicando a metodologia, que eu acho que foi objeto também da pergunta, é feito o cálculo de toda a receita e gastos, enfim, todas as variáveis que interferem na participação especial, considerando o campo punificado, é feito um cálculo considerando os campos segregados e o delta diferença é objeto de depósito, ok? Seria justamente a parcela controversa. Com relação à segunda pergunta, é importante deixar claro que a empresa observa o rateio, o critério de rateio definido na regulação pela ANP, ou seja, quando há o compartilhamento de sistemas de coleta, de produção, de escoamento por um ou mais campos, verifica-se pelos chamados roteiros de produção qual foi o volume de produção produzido ou produzido e escoado em cada campo e consequentemente é feito o rateio. Agora, isso para os campos. Existem apropriações, sobretudo de gastos indiretos e gastos também de infraestruturas compartilhadas, como no caso de gastos em pool, que seguem critérios que vão aproximar a demanda física da unidade. A gente não está aqui apropriando gastos em razão do campo, estamos apropriando gastos indiretos e alocando esses gastos em razão da instalação física que efetivamente se utilizou ou consumiu daquele gasto. Então, são duas questões distintas e, portanto, é assim que naquela apresentação do dia 24 a gente tratou. A apropriação de gastos indiretos ela segue a natureza do serviço, a natureza do bem de modo a se aproximar e não ter alguma outra distorção que poderia existir por conta do volume de produção. Você pode ter mais consumo de uma frota em razão do número de pessoas transportadas, você pode ter mais consumo de um determinado insumo justamente em razão de você ter demandas específicas de uma instalação física e que, portanto, a gente consegue quantificar de uma maneira mais precisa. Essa é a diferença. Obrigado, doutor Gadelha. Eu queria chamar aqui a ANP que eu queria levantar a questão uma, não, duas questões. ANP, está presente ainda? Eu, mais ou menos. Por favor, eu li nos jornais da semana passada, doutor Tiago, que, atendendo aqui a demanda da CPI, a diretoria da ANP teria aprovado a minuta do acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Fazenda. Então, perguntaria a vossa senhoria, é verdade? Isso é verdade, eu vi na imprensa, e a imprensa me informou que foi essa notícia que foi encaminhada pelos senhores. A segunda questão, sendo verdade, se a Secretaria de Fazenda já recebeu essa comunicação, e terceiro, qual é a previsão para assinar o acordo que a gente gostaria que fosse no mês de junho. Depois, fazer a mesma pergunta ao Fazenda. Por favor. Deputado, o Número e o Freire vai... Por não. Boa excelência, boa tarde. O acordo de cooperação técnica foi aprovado em reunião de diretoria colegiada na quinta-feira passada. É uma notícia muito boa para nós, para a Secretaria de Fazenda, e agora eu estou tratando diretamente com o senhor Alex, que está presente aqui, a assinatura do acordo, em princípio, talvez na próxima semana, a questão só de acertar a agenda aí, a gente vai assinar o acordo e começar a trabalhar em conjunto. Bom, agradeço essa parte da resposta. Eu pergunto ao doutor Alex, vamos ver se agora a fazer, se está tudo sendo encaminhado para a gente assinar agora em junho, Luiz. Deputado Luiz Paulo, sim, isso foi uma determinação até que a CPI através do senhor deu para a gente nas três reuniões atrás, a gente correu muito atrás, está aqui o Paulo Henrique, o Fortunato, que ajudaram muito, conseguimos convergir a um plano de trabalho, conseguimos convergir no texto, e aí já até avisa o senhor, a gente está tentando juntar o Nelson uma agenda com o senhor, ele vai começar a procurar hoje também o Márcio Pacheco, relator, e também o André Sassinando para convidar para a gente formalizar essa assinatura certamente no mês de junho, se Deus quiser, semana que vem ou a próxima no mais tardar, tá? Ô Alex, por favor, faça um esforço, se for possível, se não for possível que a gente precisa do acordo, de fazer essa assinatura entre a MP e a Secretaria de Fazenda, que só na próxima segunda ou na outra, na parte da manhã, dentro do fórum da CPI, para ser de conhecimento de todos, todos poderem participar do ato, eu acho que esse é o primeiro passo de um projeto integrado de muita importância daqui para frente, onde a Fazenda fiscaliza junto com a MP, a MP cobra, e com isso ganha os estados, os estados, no plural, e a União. Então, se puder, ser uma segunda-feira, na parte da manhã, a gente adapta a nossa transição aqui da CPI para isso. Se não puder, qualquer outro dia, mas desde que Santo Antônio, dia 13, abençoe esse casamento. por isso que eu quero tanto o meio de junho, para Santo Antônio, abençoar esse casamento. Pode ser, doutor Alex. Carlos, Paulo, perfeitamente. Eu vou aqui, saindo daqui, já vou falar com o Nelson para a gente tentar conciliar e fazer isso na segunda-feira, no âmbito do mesmo horário da CPI. Eu acho que vai ser bastante importante, simbólico até, né? Essa construção que foi junta. Então, pode deixar que eu já vou falar com ele. Obrigado, doutor Alex. Deputado, deputado, Paulo, a nossa intenção era assinar realmente numa segunda-feira mesmo e a gente, só que a gente estava trabalhando com o horário das 9h30 para não atrapalhar a CPI, né? Não, não, mas eu antecipo a CPI no dia para 9h30, para 9h, não tem problema nenhum. O horário da CPI, a CPI adapta. Pode marcar 9h30 que a gente faz a chamada às 9h15 fazermos o ato e depois fazermos a CPI. Fica maravilhoso. Vinaldo. Perfeito? Eu queria só, antes de concluir, fazer aqui dois comentários. E queria a participação da NP e doutor Gadeira pela Petrobras. Eu verifiquei que, quando foi editado o decreto 2.705 de 98, o Brasil inteiro produzia aproximadamente algo como 5 milhões de metros cúbicos de óleo equivalente por mês. de 1998. Principalmente, o doutor Diabo da NP ainda estava no curso ginásial nessa época. Hoje, o campo de tupi sozinho produz por mês 5 milhões e meio de barris. o campo de tupi sozinho por mês produz o mesmo volume que produzia o Brasil inteiro. Só para ter dois parâmetros. E o decreto 2.798 foi aquele que estipulou os percentuais nos diversos campos. E, é claro, a época, em 1998, ninguém tinha bola de cristal para prever um supercampo ou supercampos como o tupi. Então, no meu entendimento, essas proporcionalidades já estão defasadas. Para o supercampo devia ser maior. E aquela alíquota de 5%, os campos de menor produção me levam que, sempre que você tiver querendo aumentar a produção num campo pequeno, você segura a produção para não ter que pagar a P.E. Essa é a lógica que eu chego disso tudo. Aí eu pergunto tanto a ANP quanto a Petrobras, que é a maior produtora de óleo e gás desse país, se também não era a hora de rever esses critérios. ANP, por favor. deputado Luiz Paulo, o critério, a resolução da ANP, a resolução 12, ela pode ser revista, conforme eu já disse, a qualquer momento. Não, estão falando do decreto de 98. Isso. Mas a resolução CNP número 12, ela tem que seguir os mandamentos do decreto de 98, 2.705. E é fora da atribuição legal da ANP modificar o decreto, o decreto presidencial, não é mesmo? Então, se o decreto for modificado, aí, ato contínuo, a gente abre todo o processo da resolução 12. Eu sei que a ANP não faz um decreto, não faz um decreto da República, mas eu estou perguntando a ANP porque se a gente levar essa questão para a presidência da República, via Ministério de Minas e Energia, obrigatório necessariamente, o órgão técnico que será ouvido será a ANP. Não é que a ANP, mas será ouvida, pode ser considerada, a opinião da ANP pode ser considerada ou não. O presidente da República tem todo o direito de fazê-lo. Eu estou querendo saber se a ANP tem uma visão similar para essa que eu aqui coloquei. A visão da ANP não pode ser dada por mim, tem que ser dada pela diretoria colegiada da ANP. Então, se for demandada, a diretoria colegiada da ANP vai dar os subsídios. A gente vai seguir a diretriz do Ministério, mas se for demandada, vamos dar as diretrizes. Vamos dar os subsídios. Porque, quanto à questão da revisão da portaria ANP 12 de 2014, eu, como presidente da CPI, não tenho nenhuma dúvida que vamos arrolar diversos tópicos que têm que ser discutidos, não tem dúvida nenhuma. Mas eu estou levantando essa questão sobre o decreto, que é verdade, o decreto extrapola. Queria ouvir a opinião do doutor Gadeira. Perfeito, deputado Luiz Paulo. Bom, acho que importante sobre isso acho que dois pontos. O primeiro é que qualquer revisão que venha a impactar o custo da participação governamental, ele interfere em contratos já celebrados sobre os quais ao tempo das licitações as propostas foram trabalhadas de sorte a você ter uma economicidade e a própria proposta vencedora na ação. Então, a preocupação com relação a atos jurídicos perfeitos, qualquer alteração ela deveria, a meu modo de ver, olhar prospectivamente. E com relação à questão de... Basta dizer que o campo de tupi ele é o nosso campo de maior produção. E um campo embora ele tenha seja composto por uma jazida unitizada onde cerca de 92% envolve concessão, esse campo ele é pagador de pé, ou seja, a Petrobras não está segurando a produção, muito pelo contrário, ela incluiu sete sistemas. Eu não falei isso, doutor Galil, eu plantei a dúvida se a alíquota não poderia ser maior, eu falei assegurar a produção aquelas áreas pequenas que se vai entrar no limite de ter a alíquota de 5% segura para não entrar, eu não falei isso, eu teria que rasgar meu diploma de dinheiro porque eu não sei fazer, ponto. eu me entendi mal, deputado Paulo, desculpe pela colocação, mas de qualquer maneira, a revisão da regra precisa respeitar os contratos celebrados, eu acho que esse é o ponto, qualquer revisão tem que olhar prospectivamente, sobre isso, a NP abrindo alguma consulta, nós nos manifestaremos olhando a economicidade dos projetos. Perfeito, doutor Gardeira, até porque eu sei que a lei não retroage para prejudicar, ensinou isso os doutros procuradores, porque na escola de Jair eu não aprendi isso nunca. Bom, eu acho que já passamos muito da hora, eu queria decidir aqui e já comunicar a assessoria que vamos convidar para a próxima segunda-feira, o Petrobras está sempre convidado, o Petrobras e a NP são convidadas sempre, todos os mais que ficaram aqui hoje, vou convidar aqui a Shell para falar sobre abatimentos na PE em todos os campos que elas são parceiras, que ela é parceira da Petrobras. Eu não tenho assim de cabeça o conhecimento que a Shell seja parceira de mais alguém que eu esteja de uma exploração sozinha aqui no Rio de Janeiro. Bem, doutor Gardeira. Olha, ela está conosco operando o campo de Bijupirá Salema e está conosco como não operadora no campo de Tupi, enfim, Mero, dentre outros, mas desconheço também, acho que é melhor esclarecer com o time Shell. é só para fazer a formatação do ofício para a Petrobras, perguntar exatamente, eu queria saber como é que eles fazem os abatimentos nas participações especiais, como é que é esse contrato para a Petrobras, se eles simplesmente participam de algum percentual, enfim, explicar como é que é essa regra da parceria e focar especificamente também sobre a questão da partilha do gás, aquela superposição ali de duto, de rota 3, não sei o que, que gerou ali uma série de dúvidas. Então, a gente pode dar a Shell. E tem uma terceira que podia ver junto também, que ao mesmo tempo poderia ser que é Portugal, não é? Petrogal é a nossa parceira em Tupi, não é Portugal, não, é Petrogal. Petrogal. Então, estou falando também a assessoria, concomitantemente a Petrogal, porque a gente esgota as duas parcerias que a Petrobras tem em área, em campos aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer a todas e todos que participaram da reunião da CPE de hoje. Dizia a Petrobras que ela ainda será convidada uma terceira vez para a gente fazer o rescaldo de tudo aquilo que foi debatido e que os senhores estão convidados permanentemente a participar de todas as oitivas, porque seguramente tudo aqui se falar de uma forma muito direta a Petrobras e a ANP são partes, são os atores principais. Então, não precisa estar mais fazendo convites específicos. Em função do tema, os senhores vão definindo quem vem, quem não vem, aí o critério é do senhor. E quando a gente for chamar novamente a Petrobras, aí no nosso ofício a gente vai detalhar o porquê. Por favor, doutor Luz Cláudio. gostaria que chamássemos a CEDAIS. Fica anotado para uma próxima vez. Não há problema, desde que ela venha... Vê lá, aqui na CPI não tem conversa, nem todo mundo. Muito obrigado, a paz, a presença de todas e todos. Tenha uma boa tarde, agradecendo especialmente a Petrobras com um bom padrão de apresentação. E, apesar de continuar a deixar muitas dúvidas, acho que o padrão de apresentação está muito... Muito bom. Muito esmerado, muito bem feito. Muito bom. O que não diz que eu não tenho que ter profundas discordâncias, mas agradeço esse capricho. E, doutor Diogo, não esquecer de comunicar ao doutor Marcelo para mandar por escrito, porque a pergunta que ele fez é muito detalhada. O doutor Gadeira jamais ia conseguir fazê-lo ao vivo, porque também, por mais conhecimento que ele tem, números que não sejam de produção e não podem ter tudo de cabeça. Então, agradeço. Muito obrigado. Oi, Mauro Zóio. Paulo, vamos ver se a gente assina segunda que vem, finalmente, essa cooperação. Sim, isso eu estipulei o mês de junho, mas a segunda agora. A segunda agora é dia 7. Não, a dia 7 é... É dia 7. A segunda agora é dia 7. Se for na outra segunda, é dia 14. Por isso que eu falei antemão com a bênção de Santo Antônio. O 13 de junho é Santo Antônio. é que o Mauro Osório é agnóstico, não sabe data de Santo Antônio. Boa tarde, está concluída a nossa reunião de hoje.